Pensa os trabalhos por 10 minutos. Discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação do transporte público de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte e a ausência de cobradores nos ônibus. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas no Facebook e no Google. Perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou em qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação do transporte público de passageiro na região metropolitana de Belo Horizonte e a ausência de cobradores nos ônibus. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Sejam bem-vindos todos aqui nessa casa. nós fomos procurados, provocados pelo movimento volta-cobradores de contagem, na pessoa do Ítalo, e outros companheiros também nos procuraram, solicitando essa audiência pública. Procuramos ouvir várias pessoas, para depois entrar com requerimento, para discutir especificamente o transporte público na região metropolitana, sobretudo a questão da falta de cobradores nos ônibus. Nós vamos passar agora a compor a mesa. Eu vou deixar a minha fala sobre o assunto para depois que eu ouvi-los, ambas as partes aqui presentes. Eu convido para fazer parte da nossa mesa Maria Luísa Machado Monteiro, subsecretária de Relação de Transportes da Secretaria do Estado de Transportes e Obras Públicas. Daniel Marques Couto, diretor de transporte público da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte. Camilo Leles, secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários de BH. Vânia Aparecida Elias, diretora da Empresa de Transportes e Trânsito de Betim. Lilian Jorge Salgado, advogada da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Marco Antônio Rodrigues, membros da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo. Cléo Olímpio, líder do movimento Sem Cobrador Não Dá. Para iniciar o nosso debate, eu passo a fala por até 10 minutos para Cléo Olímpio. e porонец-VE a votar. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleo Olimpo, faço parte do movimento Sem Cobrado ou Não Dá. A gente está na luta há cinco anos, lutando pelos direitos dos usuários, dos cadeirantes e o direito também dos trabalhadores de ter um trabalho digno e respeitado. É uma coisa que a gente não está vendo hoje em dia. Queria agradecer ao deputado Jean Freire por estar nos atendendo, que foi o único que abriu as portas para a gente. Agradecer também a toda a sua comissão que preparou essa tarde aqui para a gente. E queremos também algumas explicações, o porquê da retirada dos cobradores, o porquê que o sindicato está sendo tão omisso em relação a isso, que até hoje não tem ajudado a gente com nada, simplesmente virou as costas, tanto para os funcionários que pagam seu salário e também para o trabalhador, para o trabalhador e também para o usuário. Porque na passagem hoje de ônibus é incluída também o salário dos seus cobradores. E por que que não reduziram elas então? Então, a gente quer essa resposta e por isso que foi pedido hoje essa audiência pública. Porque a gente não está tendo resposta de ninguém. Todos os órgãos são procurados e às vezes até acionados pelo Ministério Público e ninguém vai lá dar uma resposta nenhuma, sobre nada para a gente. É a única coisa que eu tenho para falar com vocês. Está precário. Hoje, vindo para cá, o elevador quebrou com o cadeirante. A gente teve que ajudar a colocar o cadeirante. A gente até filmou, tem a filmagem aqui. Colocar o cadeirante para dentro do ônibus. Você acha que isso é um transporte digno? Acha que isso é cuidar da população? Acha que a população já não sofre demais com outros problemas? Principalmente o problema hoje que o Ministério do Trabalho hoje, devido ao cargo lá de cima, o nosso presidente, já não fiscaliza mais nada. Hoje eu falo com você, eu fico revoltada. Eu saio na rua revoltada e vendo o transtorno que é para sair da minha casa e chegar no trabalho. Muito obrigado, Cléo. Passo a fala agora à Lilian Jorge Salgado. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, nessa tribuna, representando a Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Eu vou limitar a minha fala aos direitos dos consumidores. Eu sei que essa questão, estudando a lei, tem uma questão trabalhista, que vem violando os direitos dos motoristas, dos cobradores, e também a questão do direito do consumidor. É importante a gente ressaltar, trazer aqui, o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou pedir licença a vocês para ler o artigo 22 do Código. O que o Código fala? Os órgãos públicos, por si, ou suas empresas concessionárias, permissionárias, ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, e quando aos essenciais contínuos. Então, gente, o transporte público é um serviço essencial. E pelo Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias, junto com a prefeitura, devem manter esse serviço com qualidade e segurança. Então, a pergunta é, um ônibus sem cobrador, um motorista acumulando funções, várias funções, ele vai trazer um serviço com segurança e qualidade para os consumidores? Também é oportuno ressaltar que a mobilidade urbana é um tema mundial. Existem, por exemplo, em Amsterdã, ônibus sem motoristas. No Chile, não existe cobrador. Mas como é feito nesses países desenvolvidos? O dinheiro, quando a pessoa vai ter acesso ao transporte, em qualquer esquina ele consegue obter esse cartão. Então, eu acho que deve haver uma reflexão aqui, para, talvez, alterar a legislação e utilizar mecanismo que haja uma qualidade. Por exemplo, vamos criar mecanismos que o dinheiro, então, não seja necessário. Que, em uma casa lotérica, em qualquer casa lotérica, posto, bancos, o consumidor vai ter acesso a esse cartão. Porque, realmente, não dar, não implementar esse mecanismo e sobrecarregar o motorista não vai trazer uma segurança. Como eu li, estudei várias reportagens, casos de batida, há um problema aí de segurança. Então, a comissão da OAB, ela está aqui à disposição, a todos vocês, de estudar esse tema, principalmente, a questão dos deficientes físicos, dos cadeirantes, que a gente tem que ter uma atenção especial. Então, a comissão de defesa do consumidor da OAB está à disposição dessa casa, de todos os senhores, para ajudar a melhorar essa legislação e lutar também pelos direitos dos consumidores. Obrigada a todos. Eu agradeço ao deputado pelo convite. e já peço licença que eu vou ter uma audiência há 16 horas para eu poder sair antes. Muito obrigada. Obrigado, doutora Líria. Passo à fala agora a Maria Luíza Machado Monteiro, subsecretária de Regulação de Transportes da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar algumas informações a respeito do sistema metropolitano de passageiros. Desde 2009, quando a implantação da bilhetagem eletrônica, onde o sistema incentiva o uso do cartão, a gente foi estudando todas as possibilidades e criando mecanismos para trazer o usuário para o uso do cartão. Até na integração entre passagens e todos os possíveis ganhos que o usuário terá somente com o uso do cartão. A partir de 2014, através de decisões coletivas, dos motoristas, nos sindicatos, onde já previa que eles poderiam ganhar um upgrade no salário para poder utilizar, receber o bilhete de passagem. Nós temos também a classificação brasileira de ocupação, que permite que o motorista faça isso. E a CETOP, a partir de 2014, veio reduzindo a remuneração do custo do cobrador no ônibus, sendo que agora, em 2018, ele já não existe, ele não faz mais parte do custo tarifário. Então, ele não é remunerado pelo usuário. Isso, ao longo desses quatro anos, a gente vê 8% a menos no preço da passagem. Então, no sistema metropolitano, hoje, não é mais remunerado o cobrador. Eu acho que depois eu posso ajudar vocês em mais alguns detalhes. Obrigada. Obrigado, Maria Luíza. Passo a palavra a Daniel Max, da Empresa de Transporte e Trânsito Belo Horizonte. Boa tarde a todos, a todas. Parabenizo a iniciativa do deputado de chamar esse ponto até como oportunidade de esclarecimento dos trabalhos feitos pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela BH Trans. O sistema municipal gerenciado pela BH Trans tem uma lei municipal de 2001, lei 8.224, que exige que todos os ônibus tenham que ter um motorista e um agente de borra. Com isso, vigorou de 2001 até 2012. Com a implantação do sistema de BRT, em 2012, várias linhas do sistema passaram a operar com cobrança fora dos ônibus. As linhas do MOVE, o serviço executivo que foi criado à época. Então, foi feita uma revisão, uma adequação na lei, e hoje temos uma lei de 2012, que prevê que, em casos específicos, as linhas podem operar sem a presença do agente de bordo, mais conhecida como cobrador. São linhas do sistema MOVE, são linhas executivas, linhas turísticas, que também foi criada e depois foi extinta, linhas operadas por mini ônibus, horários noturnos e também aos domingos e feriados. todas as linhas, além desse filtro de algumas condicionantes, foi previsto também na mesma lei, Lei 10.526, de 2012, foi previsto também a criação de uma comissão paritária para acompanhar todos os ajustes e todo o reencaminhamento desses profissionais do mercado. Então, essa comissão paritária se reúne mensalmente, formada por representantes da BH Trans, representantes dos concessionários e representantes dos rodoviários. Então, a comissão paritária que resolve exatamente para fazer essa avaliação das condições. Todas as linhas que tem o agente de bordo retirado, nos casos que eu já citei, ela passa por um processo intensificado de fiscalização. Então, a gente ativa fiscalização para verificar se o tempo de viagem está aumentando, fiscalização para verificar se em algum ponto de ônibus ele está ficando mais tempo do que o padrão ou o recomendado, porque pode ter uma quantidade de embarques mais acentuado, verifica-se também pelo monitoramento de câmeras alguma dificuldade com os usuários com necessidades especiais, principalmente os cadeirantes. Isso a gente tem um formulário específico com os operadores para eles fazerem um registro, até para a gente estar sabendo hora e local e as condições. Tem um procedimento específico para fazer o embarque destes usuários. E, além disso, foram criados outros canais de comercialização. Hoje a gente já tem 80% dos usuários pagando com o cartão. Então, foi criado tanto o mecanismo de carga a bordo que já existia, foi colocado também a venda a bordo. Foi criado o que a gente chama de agente de solo. São pessoas que vendem cartões e créditos na rua próximo aos pontos de grande movimentação, inclusive com pagamento com o cartão de débito, que é uma facilidade para adquirir. E vão ser implantados agora, nos próximos meses, próximos três meses, 600 pontos, 600 novos pontos de venda em torno das principais pontos de embarque, embarque, não embarque e desembarque, embarque é onde a pessoa precisa adquirir o crédito, 600 pontos, exatamente para a gente buscar aumentar ainda mais esses 80%, permitindo que aquelas linhas ou horários que operam sem a presença do agente de bordo não tenham nenhum impacto operacional, impacto social, e todos esses agentes de bordo, todos esses agentes de solo, são ex-agentes de bordo, que recebem o mesmo salário, os mesmos benefícios, então as empresas abriram um programa para remanejar essas pessoas para fazer essa venda em solo. Então, são algumas informações preliminares para a gente fazer aí uma boa discussão. Obrigado, Daniel. Passo a fala agora a Camilo Leles, subsecretário-geral do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte. Boa tarde a todos e todas e parabenizar o deputado Jean Freire por essa atitude de estar chamando essa audiência pública aqui e que envolve a situação do transporte metropolitano de Belo Horizonte e região metropolitana, onde uma das situações mais graves que vem nos acontecendo não é agora recente, mas há muitos anos atrás. Por isso que eu estou parabenizando o deputado por essa audiência, porque pelo primeiro mandato do senhor, o senhor está tomando essa atitude, porque essa situação dos cobradores, do fim dos cobradores vem se arrastando desde 1998 na região metropolitana, iniciando em contagem, Betim, ninguém tomou atitude, aí até o Daniel já colocou ali, Belo Horizonte, eu nem fazia parte dessa diretoria na época, mas outras pessoas que fez parte dessa diretoria na época conseguiu assegurar o agente de bordo, que é aqui em Belo Horizonte em 2001 até 2012, onde teve essa modificação, mas a região metropolitana já vem sofrendo, os usuários já vem sofrendo com a precarização dos ônibus, do motorista tendo a obrigação de trabalhar, de fazer a dupla função, uma coisa que acarreta muito com a saúde do trabalhador, então isso aí é uma coisa importante que o senhor está fazendo, de tentar voltar com que todas essas cidades que hoje não têm o cobrador que volte, que é, além do emprego, que vai dar garantia para mais emprego, vai facilitar para o motorista a questão do atendimento ao cadeirante, que é muito difícil para o cara que está dirigindo sozinho ali, quando ele chega no ponto, aí ele tem que deixar o ônibus lá no freio de mão para poder auxiliar o cadeirante, então a gente vê toda essa dificuldade, vê toda essa dificuldade, e para, o sindicato já vem com várias ações há muito tempo, desde essa época, denunciando, Ministério Público, mas isso aí, quem que faz as leis é os municípios, e cada município tem sua lei específica, e diante disso, foi aonde que foi lastrando isso aqui na nossa região, infelizmente no nosso estado, não é só aqui na região metropolitana, mas, praticamente, em quase todo o estado, o senhor deputado sabe muito bem disso, praticamente nos 853 municípios a gente já tem ônibus rodando sem cobrador, infelizmente, o sindicato está disposto a abraçar essa causa junto com o senhor deputado no que for necessário para que a gente possa voltar a ter o motorista e o cobrador auxiliando na viagem, tanto faz para o usuário, para nós todos, é bom para todos, não só para o motorista, mas como a garantia do emprego do cobrador e conforto para os usuários também, porque, querendo ou não, uma viagem com o cobrador, ela rende muito mais do que sem o cobrador, porque ali o motorista exercendo a dupla função, ele pode errar no troco, ele pode, ele vai atrasar a viagem, ele vai trazer menos segurança para todos, inclusive para ele próprio. E agradeço pelo espaço concedido. Muito obrigado, Camilo. Passo a fala agora à Vânia Aparecida Elias, diretora da empresa de transporte de trânsito de Betim, Transbetim. Boa tarde a todos, agradeço o seu convite, agradeço a presença de todos. É bom, o assunto aqui é bem complexo, gente, com relação ao transporte, ao sindicato, à categoria, isso tem que realmente haver uma comissão para que possa ser realmente definida. O que eu vou falar um pouco aqui é do que nós estamos fazendo dentro da cidade de Betim. Primeiramente, a gente teve o cuidado, sabendo que o transporte é complexo e dinâmico, ele acontece em uma rapidez absurda. Então, no primeiro momento, nós conversamos com o sindicato para o retorno dos cobradores e vimos que havia tido, lá atrás, uma situação acordada entre o sindicato e o Ministério do Trabalho. Então, essa parte ainda está em estudos e a gente está aguardando as manifestações para a gente já dar o start para iniciar como devemos proceder. Particularmente, a cidade de Betim, hoje, ela está fazendo um estudo para ter um diagnóstico do transporte municipal, mediante uma situação que nós pegamos no início da gestão com relação ao transporte suplementar. e, mediante já esses fatos apontados, que é o transporte desse suplementar e também do municipal, que é o convencional, fazemos o quê? Havia muita demanda com reclamações com relações aos portadores de necessidades especiais. Estou vendo a senhora ali cadeirante e era uma das reclamações que a gente tinha lá dentro do município que eram absurdas e também da terceira idade, o passe livre. E, isso, nós fizemos um curso de capacitação para todos envolvidos nesse contexto, dando a eles a ferramenta e fazendo com eles dentro do município, foi dentro da prefeitura, a convivência diária. Nós fizemos a participação com eles, que eles sentissem como que sofre um cadeirante, como um portador de necessidade especial da visão e assim foi. Nós obtivemos um resultado positivo, mas ainda está quem a esperar. No mais, o que eu posso estar falando? Porque a gente está aqui para realmente, a gente sabe que o transporte necessita de uma atenção, é um dos pilares dentro do município que requer uma atenção, bem como a saúde, educação e segurança. E estamos lá, tentando fazer de forma que a coisa flua. Nós temos que sim ter a mobilidade, eu acho que a era digital, nada mais benéfico do que ter o cartão para não ter acesso a dinheiro dentro dos ônibus, evitando a violência e tudo mais, mas isso tem que ter a participação da população. Então, sempre que nós podemos, a gente está fazendo essas audiências públicas dentro do município para estar ouvindo realmente o usuário, porque não é só a parte técnica, também tem que se sentir o que o usuário deseja e que nós possamos estar caminhando juntos. Que eu acho que... Desculpa. Eu acho que é por aí que a gente começa a fazer um diferencial. É aí que nós, cidadãos, começamos a ver que realmente precisa de uma mudança. Eu quero só agradecer ao deputado por essa oportunidade, agradecer a todos e estamos lá de portas abertas e que, se eu puder contribuir, estou à inteira disposição. Obrigada. Muito obrigado, Vânia. Passa a fala agora Marco Antônio Rodrigues, membro da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo. Boa tarde a todos. Além da Associação dos Transportes Coletivos, também a Comissão de Transporte Metropolitano. E uma coisa que eu queria deixar clara é o seguinte, até agora, pelo que eu ouvi de tudo isso aí, uma coisa que já deu para ter uma noção firme, só resolveu, no meu modo de entender, estar começando a resolver a parte comercial. Venda de cartões não chega nem perto da solução que a gente precisa, que é um tratamento digno para o usuário, para o próprio funcionário. Isso aí foi falado, mas não custa repetir. O motorista, ele está estrangulado com a situação que está vivendo hoje, porque é um olho no volante, um olho no troco, um olho em quem vai entrar. e segurança, por exemplo, o cartão também não consegue resolver, porque está simplesmente impedindo a circulação de dinheiro, mas o usuário que está vindo com o seu dinheiro para casa, com o seu celular, todo dia é espinafrado, é arrebentado, e isso não vejo solução por enquanto, não. a parte do funcionário nem se fala, porque você ter que fazer essa função, por exemplo, eu sou de Esmeraldas e eu posso garantir, não tem um ônibus sequer em que o guindaste funcione para poder auxiliar o cadeirante. e esse trabalho não está ficando na conta do motorista, ele está ficando na conta do usuário, porque ele tem que descer e alçar e colocar lá dentro. A parte da lei, eu queria entendê-la melhor, porque, que me conste, essa lei era somente visando ao final de semana, aos domingos, feriados, e hoje, agora, a gente já não tem mais, praticamente, o agente de bordo está sendo, cada dia que passa, mais execrado. Então, eu não estou vendo ainda com bons olhos nenhuma mudança positiva que esteja nos favorecendo, que esteja favorecendo o usuário e também ao funcionário. Nesse ponto, a gente precisa muito, mas é muito de melhorar e eu agradeço a oportunidade, mas eu quero ter mais luz, porque, até agora, essas explicações para o usuário e para o funcionário não convenceram, não. Muito obrigado. Bem, quero agradecer a presença do nosso amigo, deputado Elismar Prado. Deputado, quer fazer suas considerações? Já chegou no momento. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Saudar os participantes, convidados. Deputado Jean Freire, parabenizar aqui por esse debate fundamental, que é debater a situação do transporte público, de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, e a ausência dos cobradores nos ônibus. é uma questão fundamental, porque faz parte do dia a dia, da vida de milhões e milhões de pessoas. Aqui em Belo Horizonte, que é o tema do debate, mas a gente acompanha essa questão no Brasil todo, especialmente aqui em Minas Gerais, em outras cidades, não só em capitais, mas cidades do interior, como Berlândia, por exemplo, começaram também com essa prática, que tem trago muitos prejuízos, desemprego, lá existe uma demissão em massa dos cobradores, que nós já denunciamos, e aqui da mesma forma. Inclusive, pensando nisso, deputado Jean Freire, eu tenho aqui minhas mãos, eu queria rapidamente levar o conhecimento de todos, que é uma maneira de contribuir também com essa discussão, que o deputado federal Welton Prado, ele apresentou o projeto de lei 9.548, de 2018, já está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o projeto que dispõe sobre a proibição do acúmulo das funções de cobrador e motorista profissional nos veículos destinados ao serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus de todo o Brasil. É uma medida, uma tentativa, e aqui tem toda a justificativa, no sentido de contribuir e coibir essa prática que a gente sabe que, além do desemprego, é ilegal. E o motorista, ele tem que concentrar toda a sua atenção para conduzir o veículo. A gente sabe que esse tipo de prática, você deixar o motorista para fazer todo o trabalho, vai comprometer a segurança dele, a saúde dele, além do desemprego que eu já falei, mas vai comprometer sobretudo também a segurança dos passageiros como um todo. Então, eu tenho aqui um documento, presidente, e eu quero ler aqui rapidamente quais os problemas do acúmulo das funções já identificados pelo Ministério Público do Trabalho. É o seguinte, o motorista que tem que receber o valor da passagem, confere o dinheiro, calcular a cobrança, fornecer o troco, e quando entram vários passagens de uma vez, isso é muito mais difícil. O motorista deve prestar atenção e saber quem pagou ou não a passagem e que pode, então, passar na catraca e ainda liberar a catraca. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, o motorista tem que preocupar com quem deu o sinal para descer nos pontos e se alguém vai entrar pela porta traseira ou pular a catraca. O motorista tem que ainda auxiliar as pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção a entrar e descer do ônibus. E os assentos reservados estão, então, para deficientes, idosos e gestantes. Como verificar o cumprimento da lei e advertir aqueles que sentam indevidamente nesses lugares? A população não aceita atras, em muitas cidades pode acarretar multas. Os motoristas estão estressados, ficando doentes, os usuários correndo risco de vida e os seus direitos de transporte seguro adequado em qualidade no horário, sendo violados e os cobradores desempregados. Não houve redução no valor da passagem, que isso é muito grave, não houve redução no valor da passagem com a redução dos custos com os cobradores. Parece que só para as empresas é que ficou bom. Está mais do que provado que a decisão só beneficia os lucros e os interesses das empresas. Enfim, são aqueles alguns pontos para demonstrar a nossa indignação também com essa questão. A gente sabe que isso vem ocorrendo não só aqui, como eu disse também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Vem ocorrendo demissão em massa desde setembro do ano passado. Cerca de 250 cobradores foram dispensados pelas empresas e motoristas perderam seus empregos por não concordarem e não receberem pela dupla função. Então, queria parabenizar vocês e todos que estão defendendo o direito dos usuários, defendendo o direito ao emprego dos cobradores, denunciando esse abuso que a gente sabe que só beneficia o poder econômico, os grandes interesses e não traz realmente como objetivo principal o interesse público e defender o direito das pessoas, do cidadão que paga essa passagem. Então, eu acho um absurdo. Queria me solidarizar junto com todos que estão nessa luta contra essa medida que demite os cobradores e que coloca aí os motoristas nessa função tão difícil. É até uma coisa tão contraditória que a gente, eu lembro de ver lá no SEMP nos ônibus escrito fale com o motorista só o indispensável, não fale com o motorista de jeito nenhum, justamente por quê? Porque a função dele é focar, se concentrar totalmente no trânsito, isso é para a segurança de todos. Agora ele tem que dar troco, fazer cálculo, vigiar a catraca, sair da entrada da informação. Isso é uma coisa desumana, cruel, totalmente equivocada, totalmente equivocada. Isso é desumano e nós não podemos admitir. Eu acho que todos os órgãos de defesa, não só dos consumidores, Ministério Público, direitos humanos, enfim, todos têm que contribuir nessa luta e rechaçar essa ideia. Isso não pode ser admitido de maneira nenhuma. isso é desumano, gera desemprego e é desumano, inclusive, para os motoristas que não podem ser submetidos em uma situação como essa. É isso, presidente, queria parabenizar e deixar aqui o meu total apoio, inclusive do deputado federal Elton Prado, que apresentou essa proposta em Brasília, que já está tramitando, que proíbe o acúmulo de funções de cobrador e motorista em todo o âmbito nacional. A gente espera que os deputados federais, senadores, todos possam apoiar essa proposta, que, se for aprovado, a gente vai ter um marco regulatório que vai vigorar em todo o Brasil. É isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lismar. eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente compreender melhor. Faço a pergunta ao Marco Antônio, membro da Associação dos Usuários de Transportes, e também a Vânia Aparecida, os dois poderiam me ajudar a responder aqui para mim o seguinte. Qual o intuito da empresa quando se pensou em retirar o trocador? o intuito é redução de custos, isso é óbvio, não tenho o que esconder, redução de custos, e buscando formas alternativas de não prejudicar o usuário. Então, é uma oportunidade também de aumentar a quantidade de usuários com cartão, de facilitar a vida dos usuários com cartão, que certamente eles terão os benefícios adquiridos dali. Então, todas as medidas que estão sendo implementadas e medidas que virão buscam fazer essa função. Nós temos hoje algumas viagens que são transportadas seis passageiros por viagem, e a viagem está lá e vai ser feita. Desses seis passageiros, quatro pagam com cartão e dois pagam em dinheiro. Então, tem alguns horários em algumas viagens que realmente não justificam, não teria por que ter a presença do cobrador. Na própria linha do MOVE, que sai, por exemplo, lá da região da Pampulha, ela vinha até a área central, ali até a Avenida Paraná, com todas as cobranças externas. E o agente de bordo lá, fazendo a viagem toda. Depois, rodava em seis pontos e ele fazia a cobrança em seis pontos. Então, nestes seis pontos, agora, está colocando a pessoa fazendo a cobrança externa, vendendo e cobrando ali o bilhete unitário, de forma que outras pessoas que não têm acesso ao cartão também tenham um valor, inclusive, mais barato, para adquirir o casco do cartão. Então, são medidas para facilitar. E o custo, no caso do agente de bordo, do cobrador, ele é significativo, é um custo de 15%. Sabendo que o sistema de transporte da região metropolitana, agora falando aqui, pelo que eu tenho conhecimento, da região metropolitana, de outras cidades do Brasil, não tem o subsídio, quem está pagando aquela passagem é o usuário, o usuário também está pagando o agente de bordo ali para fazer a cobrança de duas pessoas. No caso específico do sistema municipal, e acredito que isso também vale para o metropolitano, o motorista que faz essa cobrança, tem um adicional de 20% no salário dele. Então, essa receita tem o acréscimo de 20% do salário do motorista e toda a diferença, toda a redução de custo tem, sim, que ir para o cálculo tarifário. Então, qualquer redução de custo, seja com agente de bordo, com quilometragem, ou qualquer aumento de custo também, no caso da manutenção dos agentes de bordo, dos cobradores, também vai ser utilizado um cálculo tarifário. E isso a gente está buscando ter uma transparência, prestação de contas, para que todos possam acompanhar e fazer a opção, inclusive. Porque o serviço de transporte tem uma receita, que é a receita paga pelos usuários. Como gastar aquela receita na prestação do serviço? É colocando mais viagens, é colocando ônibus mais novos, é colocando agente de bordo, é colocando ar-condicionado, o que o usuário quer? Então, essa é uma discussão, acho que saudável, boa, porque alguém sempre vai estar pagando por isso. Se não tiver menos custos, paga menos. Se tiver mais custos, então tem todas as opções. Para aquelas categorias que têm as necessidades especiais, também a gente está buscando aprimorar procedimento, aprimorar o treinamento dos rodoviários, que é um item que a gente preza muito e sabe que tem muito embate entre os operadores no ônibus ali e os usuários. o sistema de câmeras é utilizado para monitorar esse tipo de coisa para tentar buscar esse serviço de maior qualidade. Quer complementar? Não, é uma coisa. Como ele já falou, eu quero só deixar salientado aqui que, quando nós assumimos a gestão de transporte em Betim, já havia isso lá atrás, já acordado junto ao sindicato. então eu não tenho como nem responder porque isso foi feito lá atrás, não foi com parceria nossa dessa nossa gestão. O Marco Antônio, agora sim o Marco Antônio, não o Marco Antônio não, desculpe, ainda o doutor Daniel. Doutor Daniel, o que é que vocês passam, o que é, para a gente compreender melhor aqui, no sistema de transporte, o que se entende como horário noturno? A legislação municipal que permite, por parte dos concessionários, a ausência do agente de bordo no horário noturno, o horário noturno tem vários critérios, para fins trabalhistas, para fins de passageiro que anda em pé e para fins mesmo de operação do transporte. Então, tem algumas regras no regulamento do serviço de transporte em Belo Horizonte que fala de seis da tarde às seis da manhã para determinados itens. Seis da tarde às seis da manhã para determinados itens, por exemplo, andar com as luzes internas acesas, tem um procedimento específico. de dez da noite que é a legislação trabalhista para fins de adicional noturno e de meia-noite às quatro da manhã para fins de que todo mundo, ninguém pode andar em pé. Então, tem alguns critérios específicos de meia-noite às quatro da manhã, de meia-noite às três e cinquenta e nove. Então, tem alguns critérios definidos no regulamento. Hoje, para a exigência do agente de bordo, em reunião feita com a presença da BH Trans, dos rodoviários, dos empregados, do motorista, representando o motorista do cobrador e dos concessionários, pactuou de vinte e trinta às seis da manhã como o horário noturno para fins de operação do agente de bordo. Vocês têm um número de pessoas, desde quando foi estabelecido o sistema, o índice de desemprego em relação aos cobradores ou todos foram aproveitados? É uma informação mais dirigida até ao próprio sindicato, ou ao próprio concessionário. A informação que a gente tem dos dois sindicatos é que todas as pessoas que serão desligadas daquela função de agente de bordo são convidadas para fazer ou um treinamento para virar motorista ou alguma função operacional ou mesmo um agente de solo. É a informação que a gente tem do sindicato, dos concessionários. Camilo, do sindicato, você confirma isso, Camilo? Esse número exato aí eu não sei informar para o senhor, não. Mas eles são convidados? Eles são convidados? Não, são convidados para ser remanejados. Agora, o número de demissões que o senhor perguntou anteriormente, eu não sei informar. saberia me dizer se todos esses que foram convidados e aceitaram o convite e fizeram o treinamento já estão empregados? Sim, com certeza. Já estão. Por gentileza, gente, por gentileza, vocês vão ter depois um momento para participar. Camilo, Camilo, você poderia dizer para a gente o que é CCT? Convenção Coletiva de Trabalho. Vocês assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho? Sempre assinamos. E lá tem alguma cláusula onde diz que as empresas estão autorizadas a não ter o cobrador? Não. Não tem as... Bem, gente, é... Bem, é... Bem, então, audiência pública é para isso, é para a gente fazer um local de debate, de qualidade, para... Essa é a nossa função de deputado. Nós somos provocados a isso e nossa função é essa. Eu gostaria aqui de agradecer ao Ítalo que nos procurou e iniciou essa provocação. E é muito importante isso. Ao iniciar a audiência, nós vimos todas as pessoas aqui presentes falar e eu, por um momento, pensei assim, bem, será que esse assunto é tão importante assim ou, mais do que importante, ele é tão espinhoso? Porque eu vi que em 20 minutos todo mundo falou. Aí comecei a pensar, bem, será que não estou vendo? Parece que não estava tendo, então, vocês se sintam à vontade. Eu não estou com pressa, creio que vocês também não, os companheiros também não, eu estou aqui à vontade, a gente pede para prorrogar por quanto tempo for necessário. Mas nós temos que ter coragem de discutir o assunto, de colocar em pauta, de tirar as dúvidas, de falar, a verdade, de falar tudo aqui. Aqui eu quero dizer aos companheiros, agradecer a todos os companheiros que estão aqui presentes, até onde eu entendo, os companheiros também são, até onde eu entendo, não, são trabalhadores, estão aqui, pelo que eu, não são os donos da empresa, estão aqui representando as empresas, e falo com muita tranquilidade que talvez algumas coisas aqui e vamos entender que todos os companheiros aqui estão, eles não são os donos, eles são trabalhadores também. mas é importante passar pelo assunto, e aqui a parte mais importante aqui não é o deputado, a parte mais importante aqui não são os companheiros que estão representando as empresas, não é o sindicato, a parte mais importante é vocês. São representantes dos usuários, devem ter aí também representantes dos trabalhadores, aí no meio de vocês, então vocês são a parte mais importante. Gente, é bom deixar muito bem claro aqui que aqui está em jogo duas questões básicas, de um lado o capital, do outro o trabalho, do outro o respeito à pessoa humana, à pessoa. Vamos deixar isso muito bem claro. Eu vou esperar depois o Daniel chegar para fazer algumas considerações sobre a fala, as perguntas que eu fiz, mas o motorista está completamente recebendo uma função a mais. Na questão de direito trabalhista aqui, está claro que ele tem aí uma sobreposição de trabalho, ele tem um acúmulo de função, está claro isso. proporcionalmente para o seu salário. Proporcionalmente para o seu salário. Mas vamos deixar a questão financeira à parte, de lado, nesse momento. Vamos para a questão da segurança. A pessoa está ali dirigindo, ele tem que cuidar, ter atenção, mesmo com o veículo parado. Mesmo com o veículo parado, pode vir um de lá e ele, nesse momento, está dando troco, está recebendo a passagem. E quando vai entrar uma pessoa, uma pessoa cadeirante, ele tem que sair dali do volante para auxiliar. E se alguém quiser uma informação que seja, como ele vai fazer para auxiliar? Vamos pensar agora na pessoa, no usuário. e a companheira que teve que sair, representando aqui o Ministério Público, representando a OAB, se não me engano, foi isso? A companheira colocou muito, de uma maneira muito sucinta, mas muito correta, muito compreensível, a questão do usuário, a questão da segurança para o usuário. É evidente que ela relatou, e a gente sabe disso, em outros países, já está em teste até, o carro sem o motorista, o ônibus sem o motorista, mas nós ainda estamos muito longe disso. Nós ainda estamos e muito, e muito longe disso. E eu, sinceramente, nem sei se é bom chegar a isso, não. Sinceramente. Tem aqui, outros dias, estava vendo reportagem de acidentes também, no carro sem o motorista. Mas o usuário, ele tem o direito de ter um transporte de qualidade. Todo esse recurso que foi colocado aqui pelo Daniel, que ele não escondeu, ele colocou muito bem claro que o ponto número um seria a questão financeira. Em outras palavras, ganhar mais, arrecadar mais, ter mais lucro. Ter mais lucro. isso está sendo repassado, esse lucro, ao usuário, a um sistema digno, correto, que ninguém ande em pé, que tenha tecnologia no ônibus, que tenha ar-condicionado no ônibus, isso está sendo passado? Então, também nós temos, e acho que aí também, essas perguntas que eu estou deixando no ar servem aqui também para o sindicato, para os companheiros representando o usuário, para todos aqui presentes. ao trocador. Nós... E aí eu digo nós mesmo, talvez, a gente cresce muito com a palavra trocador. A ideia é que ele só dá o truco. Só vai trocar. Mas, ele vai bem além disso. Ele é uma pessoa para dar informações ali, como o Elismar Prato colocou muito bem, tem aquele aviso, converse somente o essencial com o motorista. Vá, converse com o trocador, dialogue com ele, faça alguma pergunta. Ele está ali para auxiliar também aos idosos, se necessário, às crianças, se necessário. a questão do elevador para pessoas portadoras de necessidades especiais, que precisam usar o elevador, os cadeirantes. Então, ele também tem uma multifunção, não é só cobrar. Não é só cobrar. E aí eu vejo uma contradição quando eu faço a pergunta qual foi o intuito. E eu recebo como resposta número um. Correta. Acho que a resposta é essa mesmo. Acho que o que a empresa pensou foi isso mesmo. Resumindo, o lucro. O lucro. Mas também, no final da fala, o companheiro disse que tudo isso é revertido para melhores condições, para aumento de salário. Então, aonde está o lucro? Então, há uma contradição. Então, não foi lucro. Então, foi realmente pensando no usuário, pensando. E aí houve uma resposta também que um ou outro intuito foi para não prejudicar o usuário. Procurando formas de não prejudicar o usuário. Ou seja, o cobrador, você prejudica o usuário. Ou seja, dá para a gente entender assim. Dá para a gente entender assim. Se por acaso alguém pegou a minha fala e ligou a TV Assembleia agora e está me ouvindo agora, eu não acho que o trocador prejudica o usuário. Está todo um contexto aqui. Ou seja, meus amigos, essa discussão não pode acabar em 20 minutos. o assunto é bem mais grave. É bem mais grave. É muito espinhoso. E nós temos que ter coragem de discuti-lo. Nós temos que ter coragem de discuti-lo. E aqui não cabe a gente comparar, que também em outro local não foi esse, inclusive, o intuito da colega que saiu, deixar muito bem claro. mas não cabe a gente comparar, mas lá também é feito assim, lá também é feito assim. Lá você pega o cartão, coloca no sistema de alta qualidade, dificilmente alguém anda em pé. Mas, mesmo assim, isso é a precarização do trabalho. Isso é a precarização do trabalho. Eu acho que nós não temos que caminhar para o mundo de mais máquina e menos ser humano, não. Não temos que caminhar para isso, não. Mas nós vivemos em um país que a cada dia mais avança para isso, companheiros. Para cada dia mais avança para isso. Então, sintam-se à vontade em se inscrever, fazer suas perguntas, suas colocações. Eu volto a repetir. Eu não estou com pressa. Podemos discutir aqui à vontade. À vontade. Nós fomos provocados para isso, com muito cuidado, com muito carinho, nós preparamos essa audiência pública para debater com vocês aqui. Está bom? Eu gostaria de chamar aqui Sérgio Felipe, que vai usar o microfone ali ao lado. O microfone vai até aí, Sérgio. Eu peço a todo mundo que for fazer uso da palavra, falar o seu nome, qual o órgão que está representando, porque essa audiência está sendo gravada. Boa tarde. Meu nome é Sérgio Felipe Cesar, eu sou representante da Associação Inclusão e Acessibilidade. Me espanta muito quando tem essa atitude de tirar simplesmente o agente de bordo e simplesmente as pessoas que são mais usuárias dos agentes de bordo em momento nenhum elas são perguntadas o que acham nem através de nenhum tipo de pesquisa nem nada. Então, a partir do momento que nós... Está dando para ouvir, gente? Está dando... Se eu me atropelar, por favor. eu escutei o nosso querido amigo falar que o MOV realmente ele é sensacional. Só que se tem um detalhe, o MOV é 1% do que ainda nós temos aqui em Belo Horizonte. Eu, por exemplo, aos domingos não consigo sair da minha casa para ir, por exemplo, na Feira Rio, que é uma coisa que eu adoro fazer e ir na feira. Então, não estou falando que nós não temos que visar a questão do lucro, não é isso. Mas também temos que olhar o lado humanitário, porque tem uma questão que sabe que a gente fica desanimado de sair de casa, fica... Eu... Quantas vezes eu tive que ensinar o motorista a manusear o elevador. Então, antes de tomar qualquer tipo dessa atitude, esse tipo de atitude, dessa magnitude, deveríamos primeiro perguntar àquelas pessoas que são usuárias, que fazem uma atitude dessa que é completamente inadequada, porque aí entra a questão familiar também como foi falado muito bem, a questão dos cobradores, que tem mais de 7 mil cobradores, que muitos não foram remanejados para dentro das empresas e fica por isso mesmo. Então, cuidado, vamos ter prudência, porque acho que não é por aí, não. muito obrigado, Sérgio. Passa a fala agora para Liliane Arouca. Boa tarde, Vossa Excelência, deputado Jean, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a Cleo, boa tarde Daniel, boa tarde a Maria Luisa, são os que eu conheço e o deputado, perdão, esqueci seu nome. Meu nome é Liliane Arouca, eu estou aqui como cidadã munícipe de Belo Horizonte, é revoltante, é absurdo, para mim é crime o que estão fazendo conosco e com todos os usuários dos ônibus de Belo Horizonte. Foi-se verificado essas questões dentro do Código Brasileiro de Trânsito, Código Nacional de Trânsito? Não, acho que não. Algumas pessoas aqui da BH Trans já me conhecem, eu sou CRTT da Comissão Regional de Transporte e Trânsito, já recebi inclusive ameaças, mas eu não estou preocupada com isso. Eu gostaria de citar algumas coisas aqui que é o seguinte, o MOV BRT, no meu entendimento, foi muito político, porque existem rampas no MOV que não estão na inclinação na BNTNBR, principalmente no Terminal São Francisco. Estação Pampulha está precarizada, nós não conseguimos sair da Estação Pampulha para ir para a Avenida Portugal N e outros problemas. Nós, cadeirantes, para entrarmos no MOV, nós precisamos fazer um S, eleva-se a plataforma elevatória e não elevador, corrigindo, e nós fazemos um S para entrar dentro do veículo, que é absurdo, é quase impossível quando aquele veículo está lotado. e eu acho que os senhores nunca viram algum tipo de show em Belo Horizonte nas madrugadas, porque ninguém paga a passagem. Lota-se o ônibus nas madrugadas e ninguém paga. E cai tudo em cima do motorista. Eu tive uma ação contra a Rodopass, porque eu caí do 8203, quebrou minha cadeira, foi seríssimo o problema que eu tive, processei a Rodopass, me parece que os donos da Rodopass estão encastelados com tornozeleira eletrônica, mas soube que um dos motoristas, o senhor Antônio Marcos, morreu dentro da garagem, atropelado por um eletricista que dirigiu o veículo e nada foi feito. Eu processei a Rodopass, perdi a ação e mandaram o cobrador e o motorista embora. Pergunto aqui também ao senhor Daniel e às pessoas relacionadas aqui, a questão do 305, aquele motorista que morreu e diversas pessoas que estão ainda no João XXIII, e famílias dilaceradas com o que aconteceu com aquele ônibus e a Polícia Civil não deu ainda uma finalização desse inquérito. O estado dos ônibus estão e são precários. Estão e são precários. Os motoristas, tanto quanto os cobradores, não recebem o treinamento do SESC Senat, que, se não me engano, é de um ex-senador que ficou viúvo há pouco tempo, se me lembro, pouco a memória. A passagem 4 e 5, pelo que eu saiba, a senhora Maria Luíza disse que foi retirado 8% dos cobradores e os 20% que estão colocando em cima dos motoristas, para domingos e feriados que eu não consigo sair de casa. Essa pessoa dirige, presta atenção no que faz, todo o trânsito, as três portas ele tem que controlar, dar troco, cobrar, acionar o elevador, e, muitas vezes, na nossa Serra do Curral, como que ele vai parar o veículo na insegurança que ele tem, porque o 8101, ali na Prudente de Moraes, houve uma situação que eu fiquei sabendo, entrou um cidadão e disse, quero só os celulares de todos, se não me entregarem, o meu colega, um homem truculento, falou que iria pegar, inclusive, das mulheres, que eles sabem aonde as mulheres guardam os celulares. E muitas pessoas, finais de semana, pulam roletas, saem pela porta da frente, etc, etc, etc. Que acho que nenhum dos senhores usa o transporte público como nós todos aqui, a maioria, estamos aqui nessa plateia. Porque, para mim, isso aqui está parecendo uma plateia. Vocês estão vivendo onde? Em Neverland? Ou Disney World? Parece que é isso. Por ter tirado todos os, praticamente, toda a região metropolitana não existe mais o cobrador. É um absurdo. É um cúmulo. No interior de Minas, sudoeste de Minas, cidade de Passos, que é de familiares meus, existem dois micro-ônibus para as pessoas cadeirantes. Cabem sete cadeirantes naquele ônibus, dirigindo ao deputado, na questão do Estado. Se pega o primeiro cadeirante, o sétimo que chamou, o último, ele tem que esperar entregar os seis para ele poder ser entregue aonde ele precisa. E o ônibus é absurdo, absurdo, a cisne do sudoestino. E eu já estive lá e sei de como está a situação. O 2103, que faz a Anchieta, algumas meninas já soltaram, largaram o ônibus ali na... Cristóvão Colombo, com Getúlio Vargas. Abandonou o ônibus de desespero, de surto. Esses motoristas estão passando mal, estão com problemas de depressão, problemas urinários, problemas de próstata, não alimentam. É uma sobrecarga absurda. O SESC Senat, o senhor Daniel, lembra-se de mim, acho que nós nos vimos na gestão do senhor Ramon Vitor César, que petrificou a BH Trans, me perdoe, porque agora está um pouco mais flexível o senhor Célio Freitas Bousada, fizeram alguns treinamentos, uma subliminar situação de treinamento. Mas algumas empresas contratam os cobradores por 11 meses apenas para mandá-los embora e não fazem treinamento nessas pessoas, infelizmente. A gente que é cadeirante ou pessoa com deficiência, porque portador você porta, sua carteira, sua bolsa, sua chave do caro, nós somos pessoas com deficiência, o que foi dito na LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência Nacional. E, inclusive, senhora Maria Luísa, a CETOP tem contratos com as concessionárias assinadas até 2038. Até quando vai esse desrespeito ao direito fundamental do quinto artigo da Constituição de ir e vir? É uma pergunta que eu deixo. E o metrô, comentando com o senhor Daniel, inclusive, porque o Anderson, da CRTT Oeste, me conhece, domingo passado ou retrasado, eu fui tentar usar o metrô com todas as carteirinhas de gratuidade que eu tenho, que eu tenho, inclusive, cadastro único. Fui tentar usar o metrô e não me permitiram entrar. não fui caracterizada como pessoa com deficiência. Eu fiquei muito feliz por isso, não me enxergaram como pessoa com deficiência. Eu uso cadeira de rodas há 15 anos, tive esclerose múltipla com 22 anos de idade. Então, eu deixo essa reflexão para os senhores aqui, fico grata, mas, no meu entendimento, os senhores estão vivendo em Neverland ou Disney World. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliana. Eu passo a palavra à Sirlene Alves Xavier. Bom, boa tarde a todos, cobradores, motoristas e à mesa, inclusive, o deputado aí. Em primeiro lugar, os deputados me perdoam, porque tem o Helo Prado. Aí eu quero agradecer a presença de vocês e falar também que muito obrigada por que vocês estão caminhando junto com a gente, os cadeirantes, as pessoas com mobilidade reduzida. Bom, isso aí já está sendo um caos, isso é um absurdo, gente. Pare e pense. Quem foi que inventou de tirar esses cobradores é porque não sabe realmente o que é ser um cadeirante. Já vou falar praticamente com as mobilidades reduzidas. Gente, esse, eu sempre falo nos ônibus, que esse que inventou essa lei e foi aprovada, não precisa de ser muito tempo, não. Põe ele lá, pelo menos uma meia hora, sentado lá no volante, põe ele lá para ele fazer tudo o que o motorista está fazendo, inclusive acionar elevador. A gente está no ponto, eu já observei várias vezes, de motorista passar direto, a gente dá sinal, ele já vem cortando, porque não sabe, não sabe, às vezes, manobrar o elevador ou sabe que a viagem dele é contada com hora marcada e ele tem que chegar lá na hora que ele vê. Eu vou falar a verdade, na hora que o motorista vê a gente, dá sinal, eu acho que ele treme na base. Por quê? Porque atrapalha, atrapalha a viagem dele. Muitas das vezes a gente compreende, mas muitas das vezes não, porque não foi nós que tiramos eles. Agora, eu quero pedir, em nome de todos aqui, inclusive você aí, que eu esqueci seu nome, pare e pense um pouco do sindicato, pare e pense aí que isso é um absurdo o que está fazendo com a gente. Volte aos cobradores, porque já que vocês não querem voltar com o cobrador, ou então coloca mais segurança dentro dos ônibus. É igual falar aí que a pessoa, o infrator, ele vai vir nas pessoas em defesa, principalmente as pessoas com mobilidade reduzida. E um cobrador, ele está ali para auxiliar o motorista e se vocês também estiverem achando que vocês estão tirando os cobradores, por caso, para não dar prejuízo para a empresa, vocês estão completamente enganados. Porque a gente que está no ponto, é neguinha entrando pela traseira, o motorista não tem a visão, é gente pulando a roleta. Então, igual a Liliane falou aí, que na época de show, a gente está ali, que a gente quer sair para divertir um pouco. Eu moro no mar de Gertrudes, e sou de uma associação que chama Autoestima Inclusão do Brasil. E eu estou aqui para defender todos os amigos nossos e também as pessoas com mobilidade reduzida e a cidadania em geral. Passa mais a andar mais de ônibus para vocês verem. Um dia, no horário de pique, horário de chuva, gente, de chuva, isso é um absurdo. O motorista está lá no volante, ele tem que cobrar passagem, ele tem que pôr um cadeirante para dentro, no elevador. Os elevadores também não estão ajudando. A gente senta lá, nas comissões, o pessoal da BH Trans fala que os ônibus são todos revisados na hora que saem da garagem. É mentira que nem todos são. todos podem estragar no meio do caminho. Outra coisa, a gente anota o número do telefone, liga para a BH Trans e fala, pode deixar que eu vou anotar. Alguns falam, vou tomar... tomar as coisas, as providências, e não tomam nada. Então, eu quero falar realmente com vocês que eu gostaria que os pessoal que estão aí, vocês deveriam ter feito um convite, era para o Calil, para ele estar aqui, porque ele é o prefeito, ele tinha que estar aqui presente, para ele ver a nossa história, o quanto que nós sofremos por isso. Esse ônibus novo, deputado, esse ônibus novo que eles acionaram agora, com ar-condicionado lindo e maravilhoso, como dizem eles, na plataforma do elevador, está um perigo, está um perigo, que ele tenha uma elevação assim, quem não segurar direito, a cadeira vai. Então, isso tudo, é igual o menino falou ali atrás, o cadeirante, esqueci o nome dele, ele, quando fazer uma frota de ônibus novo, que chame pelo menos cinco de cadeirante, porque aonde que um cadeirante passa, todo mundo passa, as dificuldades, primeiro, é dos cadeirantes. Então, quando vocês forem elaborar alguns ônibus, lembra primeiro, faz uma vistoria, chama a gente, porque eu quero falar a verdade, que os próprios fiscais somos nós. Porque lá, quando a gente reclama, tem fiscal lá olhando, tem nada não, quem somos fiscais, somos nós. E eu quero também dar mais uma vez os parabéns agradecer a vocês que estão aí, apoio, e muito obrigada, e quero falar, você me conhece, há muito tempo que a gente está nessa jornada aí, e o que precisar da gente, que tiver nosso alcance, pode contar, e vocês, cobradores, não dá o braço a torcer, não, porque vocês estão ficando desempregados, vocês têm família, vai nessa luta mesmo, vai nessa luta, e o grupo poderia estar aqui, nós, eu dividi, porque hoje, nós, eu e a Terezinha, nós tínhamos, eu tinha a reunião hoje, coincidiu no mesmo horário, nós estávamos em peso, para vir todo mundo para cá, mas nós dividimos um pouco para lá, viu? Pode contar com a gente, viu, Luiz? Nós estamos aí juntos e misturados. Muito obrigada. Obrigado, Silene. Parabéns, e só para complementar aqui, eu já passo para a próxima, eu estive ouvindo aqui e analisando. A gente percebe que no mundo do trabalho, como um todo, hoje a gente, já há alguns anos, vivendo essa era da informação, da tecnologia, de todos os processos de automação, no mundo do trabalho, nós percebemos que, gera-se desemprego, quando você substitui a atividade humana, a pessoa, ali por uma máquina, por exemplo, gera desemprego, eu sou contra esse processo, da maneira como é feito. Mas, em outros setores, vamos pensar no exemplo, de uma empresa, de uma indústria, você substitui ali, a força de trabalho humana, por um robô, por exemplo, mas você não está colocando em risco a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Aqui é totalmente diferente, não dá para pensar nessa lógica, porque o que existe aqui é o seguinte, você não está substituindo, você está impondo ao motorista uma dupla função, está excluindo o cobrador, provocando desemprego, e você não está colocando no lugar um sistema independente, porque, em tese, a gente poderia até imaginar um sistema seguro, onde o motorista vai se concentrar só na sua função de conduzir o veículo, e poderia ter um sistema de cobrança, onde a pessoa coloca lá um cartão magnético, alguma coisa, mas sem essa interação com o motorista. Agora, aqui não está acontecendo isso, o motorista está sendo, está sendo obrigado a cumprir uma dupla função, o usuário, necessariamente, ele tem que fazer essa interação com ele constante, não só na hora de cobrar, na hora de descer, mas durante a viagem, isso ocorre, certamente, muitas vezes, por conta das funções do cobrador, que o motorista também está assumindo, então aqui, é uma questão, não precisa ser técnico e especialista nessa área, todo mundo aqui já percebeu que isso está totalmente errado, errado, e na minha visão, é totalmente inconstitucional e legal também, impor, ora, toda atividade, você pensa lá no construtor, ele tem que estar todo, o Ministério do Público do Trabalho exige para ele, ele tem que usar todo o equipamento de segurança, o capacete, o cinto, olha, quais os requisitos de segurança do motorista? Ele tem que se concentrar em conduzir o veículo, isso aqui é totalmente ilegal, totalmente ilegal, oferece todas as regras, é um absurdo total, a gente vê que isso ocorreu não só aqui, como em outras cidades, como lá em Uberlândia, por exemplo, isso foi admitido, eu acho que tem que todos os Ministérios do Público do Trabalho, o Poder Público como um todo, todos têm que intervir e impedir uma coisa como essa, porque a função do motorista, do cobrador é totalmente distinta, totalmente diferente, não dá para ele assumir isso, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, eu tive agora há pouco tempo em uma reunião inclusive da ANEEL, estão querendo aumentar em 25% a conta de luz, ou seja, estou querendo só dar o exemplo que os grandes grupos econômicos, nesse momento de crise, estão querendo repassar todas as suas perdas, todos os seus riscos, repassar tudo para o consumidor, para que eles assumam, querem ter risco zero, isso não existe, e a todos os setores da energia elétrica, agora esse do transporte coletivo da mesma forma, é prejuízo para o usuário, é risco para todo mundo, é risco para o passageiro, para o motorista, é desemprego, então eu quero deixar claro aqui, nossa posição totalmente contrária, não tem nada a ver com relação política nenhuma de A e B, de partido A e B, isso não tem nada a ver com a disputa política partidária, isso tem a ver com defender o interesse público acima de tudo, está equivocado, está errado, e não pode ser admitido de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, então eu quero deixar aqui minha posição contrária, porque isso é um absurdo total, não tem defesa para isso, ok, parabéns Sirlene, quero chamar a Terezinha Rocha da Comissão de Transporte Metropolitano, é Baixo Santa Luzia, não entendi aqui, para fazer, Baixo Cidade? Cidade Santa Luzia, ah, é da Cidade Santa Luzia, com a palavra então, à Terezinha. Bom, gente, boa tarde a todos, também agradeço o convite do movimento Sem Cobrador, na pessoa da Acreo, está aí representando os usuários, desculpa, o desempregado, os cobradores desempregados, a gente está com eles já faz algum tempo também na luta, sem comentário, os demais que já foram falados, eu estou aqui com uma das, deputado, uma das mil cartas, porque quando a gente reclama, pergunta para a gente, vocês já ligaram, para os órgãos públicos, a primeira, às vezes até a colega do lado da gente pergunta, eu esqueci, podia ter trazido as demais, então, uma das representantes, eu devo ter umas mil lá em casa, eu gostaria de dar os parabéns à representante de Betim, se eu não me engano, desculpe se eu estou enganada, acho que é a única metropolitana que está representando aqui, o transporte, Betim é uma das tantas de Belo Horizonte, metropolitana, que não tem acesso para a pessoa com deficiência, principalmente para os cadeirantes, Betim, contagem, essa semana passada eu fui convidada para fazer uma entrevista para o jornal do Estado, se eu não me engano, perguntou quais ônibus que eu pego, onde que eu moro, eu expliquei, aí por que você pega Betim, por que você pega outros aí, aí eu expliquei, porque eu tenho parente, eu tenho neto, eu tenho filho que moro em vários lugares, então, cada um dos lugares eu vou, então, eu conheço uma grande parte dos ônibus metropolitana, e, felizmente, ou infelizmente, não sei, a Rodapes é uma das poucas que, mesmo assim, dá muito problema no elevador, é uma das poucas que os ônibus rodam sem elevador, as demais, é uma pena que eu não tenho filmado para te mostrar, há uns 20 dias atrás, eu fui em contagem para me pegar um documento do meu neto, que tinha urgência para trazer, que tem três meses, e eu fiquei só três horas, sabe, deputado, ali na Guarani, em frente do BH, supermercado BH, o primeiro veio sem elevador, o segundo veio com o elevador quebrado, eu tiver a coragem de tirar até aquela tampa que tampa o motor do elevador, quem conhece o elevador sabe que tem um motorzinho atrás da porta, assim, o motorista desceu, pelejou, mexeu e nada, quando nós fomos ver, estava dizendo, sabe aquele lugar que liga, a energia dele está desligada, desligada no chão, isso é o descaso que quem liberou esse carro para o motorista, aí você pergunta para o motorista, como é que você sai com um ônibus desse para vir trabalhar, mas não foi eu que liberei ele, foi quem me liberou ele, lá o despachante, a empresa, por isso que eu tenho que vir com ele, porque se eu não vim com ele, eu posso ser multado, eu posso ser suspenso, se tem de ver, então, não adianta eu ficar fazendo ficha, reclamar, o terceiro veio, desculpa, esqueci o nome dela, eu estou te referindo a referência, porque parabéns que foi um dos vocês, não sei se o deputado convidou o resto, o metropolitano, ou se só foi você, mas eu estou referindo, porque a prova dessa semana, duas vezes eu tive essa angústia de ficar lá aguardando um ônibus, aí o terceiro motorista veio e falou, eu sinto muito, mas eu não vou te carregar e nem vou deixar, os passageiros queriam me carregar e eu não vou deixar, e arrancou o ônibus e o rapaz com a mão na porta tentando me ajudar e ele foi fechando a porta, aí eu fiquei muito chateada, porque eu já estava passando a hora de trazer o documento para a empresa e não conseguia pegar o ônibus, aí no quarto ônibus, esse já não é de Betinho, esse já é de Contagem, o quarto ônibus ele veio com o mesmo problema, aí ele falou, desceu educadamente e falou, vou ajudar a senhora, colocava a senhora no ônibus, eu falei, não é possível, gente, parece brincadeira você falar que ficou num ponto de ônibus e que você não conseguiu entrar no ônibus decentemente, desceu educadamente o motorista, juntou mais os passageiros, me colocou lá dentro e depois buscou a cadeira, divide o peso porque eu fico preocupada com quem está me ajudando de machucar a pessoa, porque a pessoa que está me ajudando se preocupa comigo, eles nem se preocupam com eles e já caiu pessoas comigo no ônibus, no elevador, quando o elevador não funciona, eu preocupo com a pessoa que está me ajudando. Então, falando em nome de toda a metropolitana, eu pensei de a gente estar chamando o Ministério Público para fazer uma visita para trazer essa demanda para a Assembleia, mas os parabéns que a Assembleia acatou esse apelo dessa audiência pública. Eu gostaria de saber o que vai ser feito, porque falaram que os ônibus iam ser recolhidos em 2015 para fazer mudanças que os ônibus melhores e não fez. Então, a gente, como o Sérgio falou, a gente fica indignado, deputados e mesas, vocês têm que ter ideia do que a gente está passando com esse coletivo. se eu não me engano, em 2006, nós formamos uma comissão de umas cinco pessoas e tivemos na BH Trans, na época, que era o Ricardo Mendonha ainda, junto com o deputado, junto com... não, ele não era deputado, não, né? O Paulão era vereador, Era vereador o Paulão. Pode perguntar ao Paulão, que ainda é vivo. fomos lá para reclamar que os ônibus não suportam dois cadeirantes e nós precisamos, no mínimo, de dois usuários dentro do ônibus, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente paga também, são contribuintes também, sabe, deputado? Um pouquinho, mas somos, sabe? E aí a gente fica indignada, por quê? Levamos essa demanda na BH Trans e o Ricardo veio para nós mostrar o desenho do móvel. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, eu não entendo de desenho, eu não sei fazer desenho, eu sou analfabeto nisso. Eu estou falando para o senhor que nós precisamos, no mínimo, dois usuários aqui dentro, que aqui dentro da Comissão da Pessoa com Deficiência, não sei se o senhor já ouviu, já veio demandas aqui, já entraram na Justiça, quanto o ônibus Mangabeira, que as pessoas que fazem uso lá da MR, têm problema grave, porque já teve mãe de colocar o filho na calçada para pôr o outro, são dois deficientes, a mãe com deficiência auditiva, levar para a Podendo Antes, quando levou o motorista pensando que já estava pronto, arranca o ônibus, os passageiros gritando, ele teve que parar na frente para ela voltar e buscar o menino dela, que todos os dois deficientes. Nós já lutamos com a BH Trans, já lutamos com o DR para fazer, no mínimo, dois lugares, e não conseguimos. Aí veio o móvel, o deputado, o móvel foi o que o Sérgio falou, muito pior, não sei se o senhor já teve a infelicidade de entrar no móvel, o móvel é completamente não acessível para as pessoas, porque aquela rampa que eles colocaram na porta onde entra o cadeirante, ela nunca funciona, quando funciona, é igual a Cleo falou, quando funciona, ela fica nessa posição aqui, não sei se o senhor está vendo, o ônibus está aqui, e a rampa abre. Então, a fábrica que fizeram os ônibus, não sei como que fizeram, que eles deixaram a calçada mais alta ou vice-versa, ou o ônibus mais alto. Então, na hora que alguém vai lá ajudar o motorista a abrir a rampa, não tem jeito que o cadeirante subir, a não ser que alguém ajude. Essa semana, o elevador quebrou e caiu em cima. Aqui, o degrau está quebrado. Chiquinho, se não for embora, está aí. se eu estiver indo embora, deve ter alguém representando ele aí. Levei há dois anos e meio, eu tinha acabado de receber minha cadeira. Ganhado entre aspas, porque nós, não ganha nada, a gente paga imposto e recebe de volta. Minha cadeira quebrou tudo isso aqui, uma pena que eu também não trouxe as fotos. Pediu o Chiquinho, o que nós vamos fazer? O DR, por causa do DR, minha cadeira está com os pés quebrados, os braços quebrados, vocês veem aqui, uma emenda que a garagem de São Binhente fez para mim. Até ontem, eles não me deram retorno, se ia me ressarcir a minha cadeira ou não, eu paguei para consertar. Eu estou falando em nome de todos os cadeirantes, eu não estou falando de mim, eu estou falando de todos nós. Nós estamos aqui representando usuários, trabalhadores em geral, porque nós precisamos deles, nós dependemos deles, então, nós defendemos a volta dos cobradores, porque sabemos, como já foi falado inúmeras vezes, que é uma função muito cansativa para o motorista. E o cobrador faz uma grande diferença para nós, para as pessoas idosas, para as pessoas com dificuldade de locomoção, eles dão apoio em todo sentido, eles apoiam o motorista, eles dão apoio ao motorista e dão para nós, o usuário. Quando o motorista está lá cobrando as passagens, está uma fila lá fora, tentando entrar, dentro do outro, com hora para trabalhar, com hora para chegar nos seus afazeres, faculdade chegar atrasado, o médico chegar atrasado, chegar em uma audiência, se a gente chegar em uma audiência atrasada, alguém quer saber que o ônibus passou três ônibus e não pegou, não levou a gente, quer saber que você chegou atrasado no seu trabalho, o patrão não quer nem saber. Então, a nossa luta é que faça valer a lei. O deputado, o Elio Prato, falou, que isso não é lei, que isso não aprova essa lei e eu não entendi como é que a prefeitura aprovou isso. Eu não lembro bem, o representante está aqui da Câmara, ele sabe o número da lei, que estão tentando lá a volta dos cobradores, enquanto lá a maioria dos vereadores votaram contra a nossa luta para defender a volta dos cobradores. E eu deixei bem claro nas várias audiências que nós tivemos, quando alguns vereadores levantaram e viraram as costas para nós, está ali o Luiz que não deixa mentir, nós gritamos lá, não foi, Cré? A Cré gravou, filmou para nós, nós gritamos lá, a cara de vocês vai estar lá na praça. Quem estiver candidatando para ser o ano que vem ou esse ano ainda, espera, que nós vamos falar para todo mundo que vocês levantaram e viraram as costas para nós, não foi? Na hora que nós estávamos lutando lá, eles estavam virando as costas e rindo para nós. está ali Roberto, está ali Luiz, está ali ali e os demais que estavam na audiência. Nós votamos lá o plenário da Câmara para pedir socorro, volta os cobradores, volta os cobradores. Humildemente, nós não estávamos quebrando nada, não estávamos fazendo barulho nenhum, eles, a maioria, levantaram e viraram as costas e não aprovou a lei do vereador que estava pedindo para fazer isso. Aí veio o móvel que não tem condição de você entrar com decência. Você entra com cadeirante, tem uma porta com a escada aqui atrás, com meio metro e meio, se muito tiver, um metro e meio de distância da porta até ali. As gabinas dos móveis, aí eu estou falando metropolitano, as gabinas dos móveis não cabem, os passageiros não cabem cadeirando lá dentro. Então, eu faço um apelo aqui às pessoas que estiverem representando aqui o DR, que levam a isso e estudam com muito carinho, porque além do desemprego vai ser muito grande, nós já não aguentamos mais ver gente debaixo das pontes, as praças sete, todas as praças já lotadas de gente desempregada. Tem alguns vagabundos, mas tem muita gente trabalhadora que está ali dentro tentando trabalhar com seus camelôs na rua. Igual ontem, eu chorei, deputado, eu chorei de ver, eu estava na porta de uma lanchonete que também não tinha acesso para me entrar. Eu vi dois fiscais entrando dentro da lanchonete arrancando o rapaz com cinco saquinhas de salgadinho tentando vender na porta que o rapaz estava pedindo. Entrou dois fiscais, arrancou, eu jogou ele para fora e pisou em cima das caixas dele e pegou o material dele e pôs numa sacola e jogou dentro da cômoda e foi embora. Aí eu pergunto para o senhor, isso não tem nada a ver com o senhor, mas eu pergunto para o senhor, esse cara que está querendo trabalhar, querendo levar o pão todo dia à noite para o filhinho dele a identidade, ele está errado, ele não pode, porque a prefeitura não aprova ele trabalhar. Aí a gente fica triste porque a gente não quer mais um cobrador passando por isso. Vocês desculpem o desabafo porque a gente tem tão pouca oportunidade e obrigado pela educação de vocês que estão ouvindo a gente sem desligar o microfone. Obrigado, Tereza. Faça a fala agora Jaderes. Jaderes Araújo. Vou falar o nome completo da instituição que está representando. Veja. Boa tarde a todos. Meu nome é Jaderes Araújo de Oliveira, sou presidente da Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo. Quero aqui saudar a mesa, saudar a todos presentes e agradecer ao senhor deputado Jean que chamou essa audiência porque os trabalhadores hoje eles não sabem aonde recorrer. Os trabalhadores estão em situação o transporte coletivo hoje em BH e região metropolitana está a qualquer hora para acontecer uma coisa muito feia. Obrigado. 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 Infelizmente, as pessoas que deveriam preservar, fiscalizar, olhar pelas condições humanas, pelas condições de trabalho, eles viram as costas. Nós estamos aqui, tivemos a Câmara Municipal, a Câmara também, algumas pessoas tentam e toda hora a gente esbarra no poder econômico. O poder econômico está falando mais alto que tudo no transporte, principalmente coletivo. aqui falta honestidade e verdade, porque os poderes concedentes não atuam, os poderes concedentes viram as costas para tudo quanto é coisa que acontece no sistema do transporte coletivo. O Belo Horizonte é a região metropolitana. A fiscalização é precária. Se você pegar um ônibus com o motorista depois que ele tira quatro horas de jornada, você dá dó dele. é a mesma coisa que ver uma pessoa sem equilíbrio emocional, sem condições nenhuma de trabalhar. Porque a coisa é tão estressante, eu sou motorista de ônibus, trabalhei 37 anos no sistema. É uma coisa, um trânsito que é pesado, o motorista de ônibus sai de um PC para o outro, de acordo com esse trânsito hoje de Belo Horizonte, trânsito caótico, que não é toda linha que tem o privilégio igual ao Móvel, que o Móvel tem uma pista exclusiva, mas a maioria dos ônibus roda numa via comum. Eu já cheguei a gastar cinco horas na viagem. Agora, você imagina você sentado no volante, querendo ir no banheiro tomar uma água, um calor acima de 40 graus e um passageiro reclamando de você, com você, e não tendo cobrador lá para poder falar com ele. O sindicato rodoviário nesse momento está sendo covarde. Ele permitiu a retirada do cobrador. Ele fez um acordo, ele assinou uma cláusula permitindo o motorista fazer a dupla função para ganhar sete reais por dia. E outra coisa, quando o motorista entra com a ação judicial, tentando a dupla função, receber a dupla função, eu tenho aqui em mãos decisão de justiça que o desembagador falou, porque foi um sindicato e a cláusula está convencionada, está aqui no documento, então a própria justiça reconhece a convenção coletiva. Trabalhadores não ganham. Nós orientamos o trabalhador e falamos, não entra não que você vai perder a ação, está na convenção coletiva. Agora, por que o sindicato coloca isso na convenção coletiva? Qual que é o objetivo de um sindicato desse? Por quê? Está contra o trabalhador? A troca de quê? Então, a verdade e a honestidade faltam. E quem está pagando o cara é o pai de família que sai de casa para trabalhar e vai em conta de dificuldade, todo tipo de dificuldade. os cadeirantes aqui, a gente, como profissional, a gente reconhece a dificuldade deles. Mas, hoje, a maioria dos motoristas não tem condições de cuidar disso. Porque, antigamente, por exemplo, quando a porta, antigamente, o transporte, antigamente, eu sou antigo no transporte, o transporte já tinha condições de selecionar os passageiros. Quando você ia pegar uma pessoa, um cadeirante, um deficiente, a entrada dele era diferente dos outros. a entrada dele era para a porta da frente e os outros eram para a traseira. Hoje, é todo mundo para a porta da frente. Então, você já fica sem saber quem é quem. Então, você não tem condições de ajudar. O motorista não tem condições de ajudar esse cadeirante. Ele não tem condições de ajudar o deficiente. E nós estamos aí nessa luta. E, na verdade, o que está acontecendo hoje é que o usuário está tomando calote porque a planilha de custo, o cobrador está lá na planilha de custo. Está tudo na planilha de custo. E os trabalhadores estão sendo escravizados. É só isso. Então, a gente, a esperança do trabalhador é que vem daqui, da Assembleia, porque eu acho que a gente é importante para os outros quando a gente é útil. a Assembleia é importante se ela for útil. O sindicato é importante se ela for útil. Cada um de nós aqui é importante para os outros se a gente for útil. Mas, quando a gente pensa em tirar proveito da coisa alheia, a região não é útil. Eu queria deixar aqui porque eu acho que o CETOP aqui, por exemplo, ele devia ter um pouco de consciência. Não há um cobrador da região metropolitana. Nova Lima, Ribeirão das Neves, e Santa Luzia, foi aprovada a lei lá. Até hoje. Até hoje não voltaram os cobradores. Agora, por que o poder de concedente não toma posição, não seja firme? Por que tem que tratar os empresários diferente do usuário? Qual é a diferença? Por que o empresário tem tanto privilégio? É um contrato de concessão de 60 anos? A gente nunca viu isso. Agora, vai lá no edital da publicação lá. No edital está lá o cobrador. Até o suplementar tem. O cara ser com a concessão do suplementar e tem que ter cobrador. Está lá no edital, mas depois eles fazem o edital, depois muda tudo. Por quê? Aí vem o poder econômico. Eu acho que é baseado nisso que a gente fala aqui e quero agradecer a vocês por essa audiência. Muito obrigado, Jaderes. Com a palavra, o Elton Cananzarte. Boa tarde a todos. Cumprimento a toda a mesa aí, a plenária. Meu nome é é o Elton Cananzarte. Eu faço parte da comissão do usuário do transporte público metropolitano. Então, como que o movimento é a volta do cobrador? Eu apoio, eu apoio a volta do cobrador. E o nosso companheiro falou ali, por que que o suplementar tem cobrador? Suplementar tem cobrador. E a capacidade de passageiro é menor. E os nossos ônibus maiores, o convencional, não tem. Eu sugesto aí, juntamente, a senhorita Maria Luísa da Setop, a Vânia da Transbetim, tem um representante de contagem aqui. a senhorita falou aqui, não tem só Betim, não. Contagem está sem representante também. É o senhor Jaime que está ali. Então, eu sugesto que eu já fui cobrador, agente de bórdão, durante na década de 90 para 2000, e sei como é. Sei como que é que a dificuldade tem o motorista. Por que? Dupla função é vergonhoso. Porque eu já peguei ônibus aí, eu sou usuário participativo. na região metropolitana. O motorista, ele nem espera o passageiro entrar direito, já está cobrando passagem. Só nessas linhas de pico, nessas linhas de pico, e o motorista, ele tem que fazer a viagem ali, tem que fazer a viagem durante o seu percurso, dependendo, é 60 minutos, 120 minutos, e a empresa cobra. Então, é o seguinte, o motorista não está respeitando nenhum usuário, está cobrando a passagem, cobrando a passagem, dirigindo com a mão, dando troco, isso é falta de fiscalização. Não adianta ter câmara lá, não adianta, porque a empresa não pune, não. Não pune, não. E vocês, do sindicato, têm que apoiar os usuários. Vocês estão, agora tirou o negócio do sindical aí, vocês estão, querem ficar contra os trabalhadores. Não adianta balançar a cabeça, não, porque eu já fui, eu já fui representante do transporte público e dos cobradores, já fui, sei como que é. Infelizmente, ô deputado, infelizmente, tem monopólio mesmo, felizmente. Felizmente. E quem está pagando o preço é o usuário e os futuros, e os cobradores. E tem empresa aqui, deputado, tem empresa, está cobrindo a palavra, não. A BH Trans mesmo falou que ia, os cobradores, não ia ficar desempregado, ia utilizar o cobrador em outras tarefas. Tem empresa que, não vou falar, não vou citar o nome não, porque eu tenho conhecido, foi mandado embora, tem empresa que está mandando embora, em 15, 15 dias, está mandando embora. Os cobradores, estão mandando. E se eu chegar em várias estações aí, várias linhas, a partir de 8 horas da noite até 6 horas da manhã, está sem cobrador. Está sem cobrador. Então, o sujeito é o seguinte, como no transporte municipal, pelo DR, pela Metropolitana de Solita Maria Luiz, também Vânia, também Betim, pelo menos no horário de pico, tem que ter cobrador. Pelo menos tem que ter a volta do cobrador. todo momento, certo? Todo momento, igual o pessoal do BH Trans, mesmo, não estou a favor, eu sou a volta dos cobradores, mas tem que voltar a meio de todos os horários. Mas, no horário de pico, é pior. No horário de pico, é pior. Tem que voltar a meio dos cobradores. Sou a favor. porque a dupla função, os motoristas estão, é igual o rapaz falou, os motoristas estão entrando, tem depressão. Estão entrando depressão. Eu já fui na década de 2000, foi em 2009, 2009, o motorista largou um ônibus, lá na Avenida Getúlio Vágeno, ali em 92,50, porque ele já estava estressado. A cobrança é demais. Vai tirar o cobrador ainda? Já tiraram? Fiquei sabendo que até mês de julho vai tirar todos os cobradores na região metropolitana, aqui dentro do município. Entendeu? E tem, igual aí, o noturno não tem. Noturno não tem. Certo? Então, eu sou a volta do cobrador, sou a volta, sim. E também, para lhe abençá-lo, deputado, a cidade de contagem, tem um programa, um sistema integral municipal, está fazendo igual aqui em Belo Horizonte, como o MOV. eles estão lá, fizeram licitação municipal, que em Betim, o senhorita Vânia, está precisando da licitação. É uma vergonha, um transporte público em Betim, ou deputado, ficar aí há 40 anos no município e não deixar outra empresa? Infelizmente, falta quatro anos indo para a VC. Infelizmente. A população lá sofre com o transporte público, como a região metropolitana. Seu deputado, departamento de obras públicas, o DR, infelizmente, é uma vergonha. A fiscalização é precária. Lá em Betim, no transporte público metropolitano, eu já vi com meus próprios olhos, porque eu sou um usuário participativo e cobro junto com a empresa do município. A senhorita Vânia me conhece, Chiquinho me conhece, eu cobro. A empresa está andando com os ônibus, a maioria desses quebrado, infelizmente. Tem ônibus lá rodando até sem freio. Já vi. O motorista teve que parar, porque eu pedia para ir parar. Para aí, colega. É difícil. Se você descer essa BR, principalmente na Petrobras, você vai deixar muita gente aí, sério mesmo. Tem que voltar, deputado. Temos que voltar. O DR tem que voltar, começar a ter vistoria como a BH Trans tem. Tem que voltar. Igual aconteceu lá na linha 305, lá no Barreiro. A Trans, acho que é Transoeste. Transoeste. Ela ainda continua com o problema de manutenção. A BH Trans tem que fiscalizar lá. A empresa. Entendeu? Eu tenho... Então, usuários ficam passando para a gente. Ó, eu faço parte da comissão, o nosso colega aqui também faz. A comissão dos usuários do transporte público, deputado, deveria ser reconhecida mais pela CETOP, deveria conhecer mais a secretária aí, né? A secretária. Ela deveria ser mais conhecida. essa comissão está desde 2015. Está desde 2015. Então, todo mês tem reunião, mas precisa ser reconhecida nos municípios. Em Betim, em Contagem, tem que ser reconhecido, senhor Jaime. Vana, tem que ser mais conhecido dentro da Câmara Municipal. Lá dentro da Câmara Municipal tem a Comissão de Transporte Público. Os vereadores têm que reconhecer a comissão para a gente estar levando para eles os problemas. Lá na cidade de Santa Luzia, ela é reconhecida. A comissão lá é Vespasiano, Ibirité, Sazedo. é conhecida a comissão para a gente levar para vocês, deputado legislativo, para vocês. Nós precisamos desse apoio também. E estamos aí, estamos juntos com a volta do cobrador. Então, se eu ficar aqui, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui quase uma hora falando, porque, infelizmente, o transporte público está vergonhoso. Está faltando mesmo fiscalização, principalmente no transporte metropolitano. Está faltando fiscalização do DR, porque não está tendo funcionário. não está tendo senhorita, não está tendo funcionário. O DR mesmo já me falou, não está tendo. São poucos fons fiscais para fiscalizar. Está aí, a Santa Edivisa está comandando em Betim, anda como se deu Deus da lá. Infelizmente, a Saritú também, lá em Esmeralda, está fazendo o que quer. A Saritú está comandando a região metropolitana todinha. Tira a Santa Edivisa em Betim e ela comanda o resto. Infelizmente. Se vocês, deputados, não ficar ao lado do povo, final do ano, vai ter casa nova, vai ter inovação, porque não é inovação, não, é inovação. Porque nós, não é porque vocês andam de carro e tudo, mas eu pago passagem. Eu moro na região metropolitana, eu saio de casa para trabalhar, eu pego esse vício agora às 19 horas, eu tenho que sair de casa às 13h30 da tarde. 13h30. Infelizmente. para mim vir para a centro do Belo Horizonte. Então, deputado, eu agradeço a oportunidade aí, você está de parabéns, e que possa aí as gestões municipais levar para dentro do município as audiências públicas, nos municípios, tem as regionais, a subprefeitura, para levar para o povo também, para ouvir o povo. Porque só lembra da gente, deputado, na época de eleição, porque está aí os cobradores, está faltando encobrador aí, está fichando, não. O sindicato falou que tem muito desempregado, e emitiu aqui. Tem muito desempregado aí. Desde 2014, tem muito desempregado. Está bom, senhorita Marília? Por gente, ouve o pessoal do Médio Paropeba. Está bom? Médio Paropeba. Porque a senhora falou um negócio de tarifa única. O prefeito Pimentel, do seu partido, o prefeito Pimentel, lá na eleição, quando ele foi fazendo a campanha dele, falou que ia ter tarifa única no MOB, tarifa única, saindo lá de Santa Luzia, até o Cernic Contagem, lá no Cidade Federal, ia passar uma tarifa única. Está faltando também nas gestões municipais fazer uma tarifa única entre os municípios, igual acontece em Birité e Sarze, se não me engano, acontece isso. O pessoal pede o metropolitano, pega o ônibus do Birité municipal, tem a tarifa única, o complemento de passagem, com o Tais Bertinho, tem que ter isso. BH Trans visita também todas as estações, fiscalizar mais estações, tem linhas aí andando muito cheio, principalmente a linha 330, eu estou indo em reclamação lá, do Independência Mineirão, está andando demais, o pessoal fica lá, andando muito cheio, motorista, é difícil, motorista tem que cobrar, igual o senhor falou, motorista tem que ter um auxílio também, tem que fiscalizar mais, colocar mais fiscais dentro das estações, a CETOP poderia, nas estações, o deputado, a CETOP tem que colocar, igual nas estações, a maioria das estações, não tem o validador metropolitano, tem que tirar dinheiro do bolso, para pegar a segunda opção, igual na estação Barreiro mesmo, não tem, na estação Vilari, não tem o validador, deveria, as duas gestões, tem que ceder, tem que colocar lá, o validador, não tem a estação, não tem o validador, o pessoal tem que tirar dinheiro, tirar dinheiro ali, para pagar a passagem, para dar o complemento, então tem que ter o validador lá, entendeu? Por quê? Se é um, poxa, infelizmente, é só que em Minas Gerais, está faltando, porque você vai para Vitória lá, você sai de um, vamos ver, você está lá em Nova Almeida, você quer ir lá para Vila Velha, você paga uma passagem, duas no máximo, é integrado, está faltando, é isso, é isso aqui, São Paulo, até quando, até quando, não vamos aguentar isso? Entendeu? Então é difícil, esses consórcios aí, me dizeram, esses consórcios aí, é como se diz, é um monopólio mesmo, por exemplo, porque as empresas não deixam uma empresa, vai ali e fazer, vamos dizer, vamos dizer, por exemplo, quem está lá em Mateus Leme, as empresas querem entrar dentro de Betinho direito, não podem, dependendo da avenida, precisa, o corredor, gente, não pode entrar em linha, não pode, é proibido, é como se diz, é vergonhoso, é muito monopólio mesmo, infelizmente o sindicato aí, está sendo comprado para a volta dos cobradores, tá, gente? Obrigado pela atenção. Obrigado, obrigado, Hélio. Gente, só, hoje em dia, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas, às vezes, colocam o político tudo na mesma vala comum, quando fala de um, parece, só reafirmar aqui, para quem está assistindo, essa audiência foi solicitada por mim, doutor Jean Freire, com muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, para debater essa questão, aqui na Assembleia Legislativa, e olha que eu sou um deputado, que não sou aqui da região metropolitana, as minhas bases, é no Jequitinhonha, no Mucuri, onde nós também temos problema com o transporte, eu quero aproveitar aqui e pedir, não tem a ver com esse tema, mas pedir a nossa assessoria, para preparar um requerimento, para a gente questionar também, o porquê que algumas empresas, continua com a concessão, por exemplo, lá no Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, para fazer o transporte intermunicipal, vamos pedir ao DR informações, não estão fazendo, não estão, cortaram muitas linhas de uma cidade para outra, não estão fazendo, e ainda continua com a concessão. Então, faz um requerimento para a gente, pedindo informações sobre isso. Eu passo a palavra agora a Ítalo Fernandes. Boa tarde a todos, boa tarde ao deputado. O deputado, primeiramente, eu queria te agradecer bastante, porque, desde 2015, que eu venho nessa luta, a gente vai, tem baixa assinada, com 9 mil assinaturas, e eu tenho vergonha de dizer que mais da metade dos seus amigos dessa casa me negaram essa audiência pública, cujo o senhor concedeu hoje. Entendeu? hoje os empresários do transporte público mandam. São questões políticas aí, cujas quais eu não quero entrar nesse debate, porque, mas eles, sim, têm um monopólio na mão, eles conseguem, sim, fazer o que eles querem, da forma que eles querem. A população cansada com o transporte público que vinha sendo prestado por eles e reivindicou. E, contudo, eles ainda criaram o MOV, porque poderia ter criado outras formas, como o metrô. Então, o que acontece? Hoje, com a retirada dos cobradores, eu sou pai, tenho meu filho, tenho minha esposa, e eu me sinto prejudicado, não faço parte, não sou motorista, não sou cobrador, eu sou usuário, eu me sinto prejudicado com o que eles têm feito com a retirada do cobrador. Região metropolitana são ônibus que os elevadores não funcionam, tem ônibus com goteira, na época de chuva, a gente se molha todo, superlotação, se você pegar o Justinópolis, por exemplo, horário de pico, na Praça da Estação, estava chovendo, não tinha cobertura no ponto de ônibus, o motorista na correria de dar o troco, o ônibus lotado, gente para entrar, um empurra, empurra danado, entendeu? Pessoas sendo machucadas, o 7110, que é o ônibus que faz a linha do meu bairro, o motorista falou conosco, ele jogou o ônibus do viaduto, não foi uma discussão com o passageiro, ele jogou o ônibus do viaduto, segundo declarações dele, para com a gente, você entendeu? porque eles estão fadigados, estão estressados, eles não aguentam. A amiga veio falar da dupla função aí, eu queria deixar uma pergunta, o cobrador pode dirigir também? O motorista saindo do seu posto, de motorista, para mexer no elevador, onde a gente tem um alto índice de criminalidade, o pessoal colocando fogo no ônibus, não correria o risco de alguém entrar ali e pegar a direção do veículo? Não correria o risco. Eu tenho uma criança hoje que ela é super imperativa, ele já aconteceu, minha sogra está presente aqui, ela saiu correndo atrás dele, ele entrou no ônibus e foi lá na cadeira do motorista, na época ele estava com quatro anos de idade, uma criança às vezes na frente com a mãe, o motorista saindo do ônibus para subir a pessoa no elevador, essa criança não poderia vir a tomar a direção daquele veículo? E hoje, os empresários, eles não andam de ônibus, os parentes deles não andam de ônibus, então eles não estão nem aí, eles não querem nem saber. E o sindicato, sim, está sendo omisso, eles estão sendo patronal, eles estão do lado do patrão, não estão do lado da população e muito menos dos trabalhadores. Você entendeu? É isso que tem acontecido, eu estou indignado, não só eu, como todo mundo está indignado, porque eles, em momento algum, fizeram pesquisa, ou perguntou, hoje em dia não tem tecnologia para tirar o cobrador, no Brasil não existe tecnologia para fazer essa retirada. Entendeu? Então, o que tem acontecido aí? São preferências, porque tem dinheiro, o dinheiro tem falado mais alto e tem comprado. Por exemplo, em Betim, a antiga gestão do sindicato, hoje é vereador em Betim. Você entendeu? Então, é isso que tem acontecido, as pessoas têm feito politicagem com a vida de nós, usuários, com a vida de nós, brasileiros, porque isso está totalmente errado. Entendeu? Então, eu queria fazer essa pergunta. Se o cobrador pode dirigir, e também queria fazer a seguinte pergunta, se não tem perigo de uma criança ou alguém que quer fazer um ato ilícito, pegar a direção do veículo com a saída do motorista para mexer no elevador. Eu agradeço a oportunidade de falar, agradeço ao deputado por ter chamado essa assembleia, onde foram 76, não, dos seus amigos, do seu gabinete. Entendeu? Falaram que tem pessoas para estar fiscalizando isso, que vai muito além deles fazerem isso, só que não tem. Eu duvido hoje que o DR tenha efetivo para fiscalizar todas as linhas, cada ônibus, que é sair da região metropolitana. Como a BH Trans também, eu duvido que ela tenha efetivo para fiscalizar todos os ônibus que estão precários aí. Tanto não tem, que foi falado que o ônibus 305 do Mangueira perdeu o freio. Se perdeu o freio, cadê a fiscalização? Não tem fiscalização. E hoje a região metropolitana, Ribeirão das Neves, Contagem, Sabará, Ibirité, todos os ônibus estão um lixo. Você entra, o ônibus está sujo, a gente entra com a roupa branca, sai com ela amarela, é porta que está caindo, você entendeu? Então, são várias coisas que têm acontecido. É goteira o tempo inteiro, você entra seco, sai molhado quando está chovendo. Então, está difícil, está difícil mesmo, realmente está difícil aguentar essa situação. Obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Ítalo. Passo a fala agora a Maria Goretti. Boa tarde para vocês todos. Eu sou 99% usuária de transporte coletivo, menos o metrô que eu uso de vez em quando, que também já vi com a porcaria, as poucas vezes que eu usei. Mas isso tudo que eles falaram aqui, eu nem preciso acrescentar muito. Eu saí agora de um ônibus e presenciei isso. Motorista saindo para fazer o elevador subir, ele não subiu. E ele ficou lá, vai e volta, o pessoal na porta esperando para pagar. Eu tenho um cartão, eu passei. Mas dá licença, dá licença, é aquela fila, isso na Curitiba, lá na ponta. E ele ali pelejando. E a porta, quem tem cartão passou, quem não tem, ficou lá esperando ele. Olha quantos minutos que as pessoas que tivessem um compromisso muito sério, contando com o ônibus, já iam chegar atrasado. Um dia desse, já contei essa história, um dia desse, eu sempre escuto isso dos motoristas. Eu costumo sentar na frente antes de ir para trás, à noitinha, seis horas, oito horas, nove horas. E o motorista com a mão esperando se não abriu em cima do volante, assim, em direção. Eu perguntei, a pessoa está passando mal, isso foi a última, porque as outras vezes teve outros casos. Ele falou, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. Ele olhou para mim com tanta raiva. Eu comecei a conversar com ele e tal. Aí eu falei assim, rapaz, tem que reclamar, cadê seu sindicato? Para o que sindicato, dona? O sindicato está ganhando dinheiro de empresário para meter o ferro, meter o ferro na gente, isso que ele disse. Aí eu sentei mais ainda e fiquei ali conversando com ele e tal, tal. Agradeceu muito o papo, chegou no Buritis mais calmo, mas ele está, gente, eles estão estressados demais. Uma hora vai acontecer alguma coisa muito grave. Esse que passou mal, que desceu do ônibus, já vi isso antes, o cara passou mal. E diz ele que ele recuperou, continuou dirigindo. Eu disse, não, se eu não vai dirigir, vou chamar o SAMU. Não, eu dou conta. Se eu reclamar, vou para a rua. É isso que eles estão falando. E os agentes de bordo têm uma função espetacular. É pessoas que não sabem onde vão descer, que não conhecem o bairro, eles estão ali. Oh, quem vai descer no ponto tal? Ah, o motorista agora, oh, motorista, eu preciso descer em algum lugar da Alves Cabral. Não tenho a menor ideia. Ele falou, me avisa na hora. Queria avisar como? A pessoa está lá atrás, como estava cheio. Está errado, gente. O principal é o desemprego, o absurdo, para não render nada de bom. Está bom para quem, gente? Perguntei para os vereadores, para os vereadores de Belo Horizonte na época. É bom para quem? Se é ilegal, se é inconstitucional e tudo mais, o que os vereadores estão fazendo? Não eram todos, gente. Não eram todos. Os nossos eram os nossos. continuam os nossos. As respostas foram as piores, você não faz ideia. E os idiotas votaram, os caras estão lá de novo. Pelo amor de Deus. É um absurdo, é um absurdo. Isso tudo que elas falaram, eu observo, da dificuldade do cadeirante subir, as estações, meu Deus, o buraco enorme, alto, baixo, aonde que eles vão passar, aonde que esse povo vai passar, eles têm que sair de casa, têm que passear, têm que ir no médico, têm que estudar, têm tudo. Está errado. Alguma coisa tem que ser feita, tem que jogar pesado mesmo. Se não tem sindicato para defender você, o povo pode se unir e defender você dessa barbaridade que está fazendo com as pessoas em Belo Horizonte, usuários e trabalhadores. isso aí. Muito obrigado, Maria Goretti. Passo a palavra à Eva Alves Pereira. Boa tarde, deputado. Obrigada por essa audiência pública, sou moradora do bairro Marajó, lá eu faço uso do ônibus 14,04, 20,33, 52,50, 71,10, 71,20. E o 92,50, que é uma linha assim, eu tenho dó de motorista dessa linha de ônibus, que ela é pesada, é muito passageiro, longo, que sai lá do Nova Cintra, o Caetano Furquinho, a Casa Branca. O 50, é uma mentira, que o MOVE passa só a seis pontos, sem motorista, é sinal que nunca pegou esse ônibus na vida, porque ele sai da Paraná, vai lá nos hospitais, perto da Santa Casa, retorna para a Paraná, é muito, é um trajeto longo, sabe, eu acho que o usuário já falou de tudo, eu tenho muita dó dos motoristas, porque eu penso, além de não ter quem os defenda, pelo que eu percebi aqui hoje, pelo que eu percebi aqui hoje, eles estão levando vidas, e vidas humanas importam, importam, nós não somos para ser lucro de empresa, de ônibus, desse cartel que domina o trânsito e o transporte de Belo Horizonte e das cidades metropolitanas, Contagem, Santa Luzia, só quem faz uso do ônibus para entender, é sinal que nunca pegou, o 52, 51 ônibus, que quando eu vejo, ele fala, meu Deus, deixa eu pegar trocado, que eu tenho dó do motorista, porque é visível o seu cansaço, ele sai do Betânia, segue a toda a Amazônia, até a Barbacena, ele vai pegar a Via do Móvel, e não é Antônio Carlos, isso é uma mentira, tem o 54, 01, que é a mesma coisa, até que ponto esse lucro é para nos prejudicar enquanto vidas humanas e usuário do transporte público, é uma sacanagem, é uma falta de respeito, é desumano, é vidas humanas, e vidas humanas importam, a vida daquele motorista que está dirigindo o ônibus que eu estou usando, que a minha família usa, ele tem que estar bem, ele tem que estar bem com a sua saúde, só um médico, só de entender que é inviável um pobre motorista dirigir durante mais de uma hora cobrando passagem, olhando se tem alguém pulando a roleta, ele tendo que descer, é no mínimo 10 minutos para ele descer do ônibus, aí ele primeiro ele cobra, aí ele desce para descer, aí fica tentando aquele elevador horroroso que não ajuda nada, estou falando mais do móvel, e quando ele volta já tem mais gente que já chegou para cobrar passagem, pelo amor de Deus, será que isso é cego, será que não estão enxergando o que está acontecendo nessa cidade? O 7110 que sofreu um acidente, era evidente que qualquer hora ia acontecer e já tem bem mais tempo que Belo Horizonte, a rede, na região metropolitana já está sem trocador, sem a gente embora, há um bom tempo, muito antes, já estão seis anos já ou mais, então assim, é um absurdo, eu fico com pena de vocês motoristas que estão aqui, porque hoje eu percebi que vocês não têm quem defenda vocês, mas como a Goreste diz, nós somos usuários, estamos prontos para defender os nossos motoristas, trabalhadores iguais a nós, que levantam todo dia cedo, tem que defender o pão de sua família, porque se ele não for suportar aquilo, ele está desempregado, e essa é a quarta revolução industrial, é isso que está trazendo para nós, porque esse desenvolvimento tecnológico é impossível nas condições hoje de Belo Horizonte, dentro do transporte coletivo, nós vamos em pé e voltamos em pé, ele cobra passagem, fora os que pulam roleta, ele não tem como evitar, não tem, é a vida dele, ele vai enfrentar aquela pessoa, é uma mentira, é um ato covarde das empresas de ônibus, é quase assim, não é só a comissão de participação popular, não é quase uma comissão de direitos humanos mesmo, porque isso é uma escravidão, e a pressão psicológica em cima dele, ele deve chegar em casa um trapo, um trapo, porque é um absurdo a situação dos nossos motoristas e companheiros nossos de trabalho nas condições que eles trabalham hoje em Belo Horizonte. de todo o apoio aos motoristas, aos nossos companheiros de trabalho, estamos juntos, viu, deputado, muito obrigado, deputado Elismar, queremos de volta os nossos agentes de bordo, porque eles não só cobram passagem, eles olham os passageiros, se tem um passando mal, se tem um com a cabeça para o lado de fora, porque a criança adora pôr a cabeça para o lado de fora, eles conversam, eles observam o que está acontecendo no ônibus, agora, a gente não pode dirigir e falar no celular, a gente não pode, mas o pobre motorista tem que cobrar, olhar se tem alguém pulando roleta, olhar se tem alguém que vai assaltar o ônibus, olhar isso, então, é desumano, uma covardia querer ganhar lucro em cima de vidas humanas. Muito obrigada, deputado. Aliás, pensa, ele que vai estar ali com o Diego, já pensou o ladrão chegar, mãos ao alto, ele tem que largar o volante? Eu convido aí a falar a Leonel. Boa tarde. Boa tarde. A nossa querida Jequitinhonha, é você, povo sofrido, brasileiro. Vou falar com vocês, eu sou muito emotivo, eu caí de paraquedas aqui, que eu vi resolver o teu negócio aqui. Então, encontrei com um amigo meu, que é trocador, e me convidou a vir aqui, sabe? Então, eu pensei em falar com vocês os acontecimentos todos que já aconteceu comigo. Um dia, peguei um ônibus, e o ônibus estava muito cheio, e tinha uma cadeirante. Quando ele parou no ponte para entrar, teve muitas pessoas para entrar, ele não pensou o que fazer. Atendeu o cadeirante ou as pessoas que estavam chegando no ombro, sabe? Então, eu fui ajudar, porque foi uma necessidade nossa de todo brasileiro que tem que ajudar numa situação dessas. sabe? Fico me preocupado com a situação do motorista, e que o motorista falou lá que a representante deles, que são do negócio deles, a representante deles aí, me falou que eles que votaram a respeito desse negócio de trocar os motoristas aí, não é? Então, penso e falo a vocês, a situação do país que nós estamos, sabe? Um capital mercenário, sabe? Um capital mercenário, porque um representante de uma situação é o primeiro a vender eles. Pergunto a vocês, quantas moedas vocês receberam? Quantas moedas? Foi 30 moedas que eles receberam? Hein? ou foi dólares? Ah, foi dólares, a respeito desses, que o que são o o pessoal que são os proprietários desses ônibus aí, da situação dos ônibus aí. Eu pergunto a vocês, se você toca o negócio, não está dando jeito, não está dando lucro, o que você faz? Muda dele. Certo? Entendeu? Mudam de outro negócio. Você viu alguma vez aí um proprietário deste aí e largar uma linha de ônibus aí, porque não está dando lucro? Hein? Está todo mundo cheio de dinheiro aí, rapaz? Os carangos velhos aí que falam assim, sabe? Sabe o que é isso aí? É carroça, carroção de boi, sabe? Isso só usa lá no Jequitinhonha, lá que o povo não tem dinheiro mesmo, tem um boi para tocar lá. E os boi daqui são, sabe, são nós que são boi, que andam carregados nesses ônibus aí, sabe? É um carroção de ônibus, de boi, sabe? Sinto muito falar, mas essa pessoa aí que é o presidente de que Natari responda o show motorista aí é um traidor, muito traidor você, sabe? Fala você, o que você é, quem é vós, fariseu? Quão sois vós, fariseu? Por que, fariseu? porque venderam você por 30 moedas? Que moeda? De ouro ou dólar? Ou o que foi? Libra e Sterline? Ah, ô Eury, é, você é muito vagabundo, rapaz, você te representar vocês, o seu meio de você, de onde você veio e eles que puseram você lá. Isso está vendendo para eles, sabe? Vendendo para eles, por dignatário desses aí, sabe? Que querem o dinheiro, mas, escrevisando o país, não tem caráter, não? Eles não tem, não? Cadê o patriotismo de vocês? Onde que está o patriotismo de vocês? Não tem nenhum. É o caráter e a justiça que não é precisando esse país aqui. Mudar tudo aqui, porque é uma necessidade do patriotismo. Nós temos que lidar por causa justa, não? Não para ninguém, não, sabe? Há milhares de dinheiro que julgam vocês. Vocês se vendam com a micharia, sabe? Esse é o caráter de vocês. Onde que estão? Certo? preste atenção. Quando você deitar amanhã, hoje, à noite, põe a sua mão na sua consciência, sabe? E vai ver, você vai ver quem vai ser, sabe? O que eu fiz? O que você fiz? Hein? matou seu irmão, sabe? Machucou seu irmão a troco de quê? De 30 moedas. Só em ti. Eu agradeço vocês, me desculpem, porque eu já tive de agradecer, sabe? Entendeu? Então, a minha falta, às vezes, as palavras assim, pelo menos de improviso assim, sabe? Me desculpa vocês. Se foi assim, muito, né? Falei, com o sentimento que tem dentro de mim, do patriotismo que eu tenho, que eu vejo esse povo sofrido no país, por causa de quê? De um traidor que tem aí, os juras, sabe? É que eu tinha que acabar com isso, sabe? Não digo de todo mundo, nós não podemos falar que todo mundo junto, sabe? Mas alguns, nós estamos precisando de tomar outra justiça no país, que é o país, o Brasil, é muito grande e muito rico, sabe? Não precisamos de ficar nessa escravidão, igual fala assim, que tinha uma música, antigamente, igual tocando agora assim, sabe? Negro tem que trabalhar, morre trabalhando, trabalha, trabalha, nego, trabalha, trabalha, nego, a culto de quem? Sabe? Do dinheiro, dos egoístas que tem só para eles, sabe? Muito obrigado a vocês. desculpa, Gunaco. Obrigado, senhor Leonel. Passa agora a fala Anderson Pinheiro. Boa tarde, boa tarde a toda a mesa aí, boa tarde a toda a plateia. O que eu venho aqui para mim dizer, que eu era ex-cobrador, né? Tenho uma filha de dois anos de idade, e, enquanto eu fui entrar para esse movimento, foram dentro da garagem para buscar minha cabeça, para me mandar embora, porque eu estava correndo atrás para voltar aos cobradores. Aí agora eu escuto uma coisa ali fora ali, a qual eu fiquei indignado. O Daniel, acho que é Daniel do BH Trans, está vocês aqui que é cadeirante, vocês já viram algum motorista desligando o ônibus para pegar vocês por lá de fora? Isso é mentira. Não existe. Não existe isso. Qual o motorista que vai pegar o cadeirante lá para o lado de fora com o ônibus desligado? Se ele com o elevador nem funciona. O que está faltando para vocês é fiscalizar e voltar aos cobradores o mais rápido possível. E você do sindicato, eu vou já falar para você por causa que você falou que não sabe, você não sabe o número e também não sabe que os cobradores estão sendo remanejados para outras funções? Mentira. Mentira. Eu conheço cobradores que fala comigo que não chamaram eles para voltar para a empresa. vocês não cansam de falar neira, baboseira para o pessoal que usa o transporte coletivo? Agora uma coisa que eu queria saber também da BH Trans sobre a a lei que o senhor falou ou não sei quem falou de que hora que hora que essa que pode rodar esse cobrador? Porque a porque na população ninguém ficou sabendo a população tinha que saber enquanto o sindicato come o dinheiro de quem paga e fica só só lá no ar-condicionado eles não saem do ar-condicionado não vai ver a realidade do motorista do cobrador lá na rua não. Eu por ser usuário eu mereço respeito não só eu mas sim todas as pessoas aqui e uma coisa que até eu vou te falar uma coisa aqui que até o prefeito Alexandre Calil prometeu a voltar aos cobradores até hoje não voltou e a caixa preta da BH Trans que ele não abriu a caixa preta da BH Trans ele está só quietinho quietinho porque os usuários eles tem que saber para onde está indo o dinheiro porque os ônibus está tudo ruim vai lá eu vou pegar uma linha que há quatro anos atrás eu sofri acidente no Castanheira no 9030 me pergunta alguém do sindicato foi lá? não foi não foi eu fiquei aí um ano tomando remédio ninguém foi lá boa tarde obrigado obrigado Anderson Alvedi Ferreira boa tarde deputado Jean boa tarde o senhor cumprimenta a mesa e fui rodoviário hoje não estou mais na categoria e estou falando com representantes dos usuários entendeu? aí eu queria saber para a secretária qual o número de fiscal hoje que ela tem para fiscalizar a região metropolitana no DR que hoje a região metropolitana é muito grande muito veículo que tem e a gente não vê essa fiscalização e qual função que esse fiscal não só no fiscal no transporte qual a função deles se é imibir o transporte clandestino também se está incluído junto com o transporte público e queria esse resumo e outra coisa que eu queria ver com representantes da BH Trans que hoje eu não estou vendo que o não sei se o senhor está representando o CETA o CITRAN se o senhor pode falar em nome do CITRAN que na verdade quem tinha que estar aqui é o CITRAN que a audiência é voltada para a metropolitana qual o critério que eles usam para discutir as linhas que atravessam de um município para outro que as vezes a gente já na nossa região lá eu sou presidente da associação do bairro e a gente já teve lá a linha que beneficiaria os usuários que é o último a saber e o último a ser pesquisado faz essa convergência faz entre o empresário isso não é levado para o público não é discutido com o usuário hoje o Canazard saiu em Petinho a gente ainda está tendo esse diálogo ainda quando é ele e eu a gente está participando em transação a Vânia sabe disso e a gente participa para discutir as linhas mas nem sempre a gente é ouvido ao lado do empresário entendeu aí a divergência porque a linha vai beneficiar a empresa A ou a empresa B nós não vamos fazer essa linha porque vai ser alguém empresa que vai ser beneficiado e o usuário que se dane ele não tem um deslocamento leal igual nós lá nós precisamos dos deslocamentos de contagem passando pela João César vice-presso nós não podemos ter esse atendimento por quê? por causa de briga de empresa que é o capital que foi falado antes e em relação aos cobradores eu estou aqui eu apoio a volta do cobrador eu fui cobrador e isso aí é a população geral se for perguntar que ninguém pergunta a população isso aí não a gente apoia a volta do cobrador eu estou aí à disposição lá para a gente estar levando isso aí para frente muito obrigado eu fui contemplado com as falas dos outros Obrigado Alvedi passa a palavra Germano Silveira Boa tarde senhores agradeço estar aqui nesse local que eu é uma casa do povo agradeço ao doutor Jean que é meu conterrano lá do Vale de Quichonha e eu acho que isso aqui tinha que estar lotado de usuários e de pessoas prejudicadas eu eu tenho uma eu tenho uma lembrança que quando começou retirada dos cobradores foi lá em contagem lá em contagem iludiram os a população que e os funcionários das empresas fizeram uma vez uma greve lá que todo mundo parou deixou jantando a pé isso que é porque ilegalizar perueiro aí fizeram a cabeça dos motoristas cobradores que os perueiros estavam tirando o emprego deles eu andei a pé 15 quilômetros nesse dia eu não esqueço disso aí colocou micro-ônibus que é para combater perueiro e aí começou a extinção dos cobradores aí no início até remunerava o motorista mais igual o doutor Jean lembrou se esse lucro está sendo repassado remunerava aí os próprios motoristas se sentiam incentivados a dirigir sem o cobrador tudo balela no final outra coisa também que eu não posso esquecer aqui não tem nenhum representante da prefeitura de contagem das empresas de contagem da Transcom o Alex de Freita mentiroso como quase todos os tucanos prometeu voltar aos cobradores e fazer licitação já acabou foi de dizimar tudo fez porcaria nenhuma obrigado César muito obrigado Germano vou passar agora para as suas considerações a Maria Luísa Machado Monteiro bom eu queria começar respondendo a Liliane Aroca mas parece que ela já se retirou a respeito do contrato de concessão do do sistema metropolitano aconteceu uma licitação em 2007 com um prazo de contrato de 30 anos então já fomos um terço desse contrato já passou então só para comunicar que foi uma licitação e eles ganharam por 30 anos outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito da nossa planilha várias pessoas falaram de que o cobrador está sendo remunerado está sendo remunerado nas planilhas de tarifa nada da região metropolitana ele não faz mais parte do nosso cálculo tarifário então hoje é a remuneração para o o trocador é zero isso causa um efeito de 8% na diferença da tarifa aos longos desses 4 anos onde foi reduzindo esse percentual dos dos cobradores a tarifa hoje se a gente tivesse cobrador ela seria 8% acima do valor de coisa então no cálculo tarifário no valor da tarifa não existe mais cobrador agora a respeito do do que esse último já me perdi que o Paulo Ferreira perguntou a respeito de fiscais e e a competência nós temos um quadro reduzido de fiscais sim a competência deles é combater o transporte clandestino fiscalizar o transporte regular autuar pelo código brasileiro de trânsito vistoriar veículo para resumir as quatro principais que eu acho o que acontece hoje na região metropolitana eu fiquei no DR até outubro eu até pedi alguém para me atualizar acabaram de me atualizar aqui quando eu saí eram 15 fiscais para trabalhar na região metropolitana hoje são só 14 então a gente age em conjunto com a BH Trans a gente age em conjunto com a polícia militar para que a gente consiga executar um serviço onde a gente possa obter êxito a gente procura locais parcerias para para a vistoria parcerias para a fiscalização do clandestino que a gente trabalha junto com a BH Trans a gente trabalha junto com a polícia militar com a rodoviária e com a polícia federal então tudo hoje é um trabalho coletivo para unir forças tá esse é o caso dos fiscais acho que era isso que ficou para eu responder obrigado doutora Maria Luíça é Cléo Olimpio vai querer fazer a palavra por gentileza eu queria fazer uma pergunta aproveitar o ensejo aqui ao Daniel sobre a o projeto de lei 10.526 barra 2012 ele fala claramente de acordo ele que não pode ter acima de seis pessoas em pé para ter a ausência do cobrador dentro do ônibus não tá escrito lá pelo que eu saiba eu não sou analfabeta eu li lá e tá escrito lá claramente isso então quando você na hora que você tiver sua palavra você responda isso pra gente e outra o ônibus ele não é desligado pra colocar um cadeirante pra dentro não que eu fui cobradora o motorista tem que deixar o ônibus ligado puxar a manete descer do ônibus e ainda a chave fica lá correndo o risco de alguém entrar lá e o ônibus descer entendeu então você tem que andar mais de ônibus tem que fazer uma fiscalização correta analisar bem o que você está falando você sabe por que que está colocando em risco a vida de milhares de pessoas e são pessoas cidadãs de bens que estão ali defendendo o seu sustento diário e outra coisa também eu quero falar o nosso sindicato ele não responde por nós ele é uma vergonha eu tenho vergonha de saber que os caras desses se titulam como defensor do rodoviário hoje dentro de Belo Horizonte me dá nojo sabe por que porque eles não sabem nem quantas demissões foram feitas este ano eu sou uma delas você falou que ia ser remanejado cadê o remanejamento eu estou aqui sentado quer dizer que eu não conto não eu tenho uma filha para sustentar também e hoje eu luto pelo direito de ter meu emprego de ter uma estadia digna e o usuário ter um transporte digno porque dá vergonha um sindicato não saber quantos funcionários foram mandados embora quantos motoristas do DR estão afastados por estresse que os motoristas do DR estão sofrendo você senta perto deles cria vergonha na cara o senhor que está representando o sindicato e entra dentro do ônibus e vai conversar com o motorista e saber o quanto ele está sofrendo chega dentro de casa às vezes descarrega na própria esposa ou às vezes descarrega até no próprio usuário e o transporte rodoviário eu falo com você é uma das passagens mais caras que tem a do DR aqui e ainda não tem dignidade ainda para poder andar porque o ônibus é uma lata velha caindo aos pedaços elevador não funciona muitas vezes eu já peguei cenas assim de usuários ajudando o motorista a colocar cadeirante na mão para dentro do ônibus então assim devia ter um pouquinho de vergonha na cara e acompanhar mais as coisas porque eu falo com você é indignidade e indignar eu vim num ônibus um dia de Esmeralda para cá eu acho que é 63 72 alguma coisa assim ou os caras estavam fumando maconha dentro do ônibus e jogando na minha cara eu nunca usei droga agora eu fui obrigada a fumar de tabela do lado dele sentada do lado dele aí vem me falar que a gente tem representante que responde por nós eu queria saber a resposta eu quero ouvir deles e outra coisa também se tem lei se é votada as leis por que o BH Trânsito não cumpre as leis por que acúmulo de função em cima do motorista e do cobrador então que nos dê resposta porque a gente é cidadão e a gente é votante e eu acho que devia ter um pouquinho de vergonha na cara e começar a dar resposta para a gente e eu quero saber também do sindicato que é de as ações que você falou que tem no ministério público que eu não vi nenhuma em relação a contagem você viu Ítalo algum de vocês viram que eu não vi nenhuma antes de vir aqui a gente procurou saber agradeço demais você foi o único que teve coragem de colocar a gente aqui para dentro e debater sobre o assunto porque o restante é tudo omisso deve estar tudo comprado pela BH Trans e pela Cetra BH e pelo Citran me dá uma vergonha e outra a planilha da tarifa eu acho que eles deveriam falar onde é que está para a gente poder ver se foi retirado mesmo o valor da passagem do cobrador a retirada do cobrador porque aqui dentro de Belo Horizonte no horário útil estava sem cobrador uma linha que eu vim arroiada eu falei mesmo eu tenho um vídeo aqui eu vou jogar na rede social dá para ver lá claramente o elevador quebrado motorista com o carro ligado e quem ajudou ele a colocar o cadeirante foi eu eu pedi o menino para filmar e a gente filmou dentro do ônibus isso aconteceu hoje eu vindo para cá então assim eu estou falando assim eu peço até desculpa a forma que eu estou falando mas é por indignação é por tristeza você sabe por quê? porque até fevereiro agora eu trabalhava e o meu patrão chegou para mim me chamou e falou comigo eu estou te dispensando por redução a pedido da BH Trans ou a redução dos cobradores eu ouvi isso então se alguém falar que não aconteceu isso é mentira porque eu sou uma testemunha viva sobre isso e eu tenho vários colegas sobre isso e eu venho mesmo para frente eu vou na luta enquanto eu tiver força de vontade eu vou lutar principalmente por causa daqueles ali porque eu tenho parentes com deficiência física e a maior tristeza que eles têm é levar uma queda e machucar ainda mais obrigado Cleo eu passo agora a fala a Vânia Aparecida não deputada eu só quero fazer nas considerações finais o meu agradecimento estamos à disposição para participar sempre eu acho que é bem visto e bem que isso também essa audiência junto com a população ouve e volto a frisar o transporte público ele é dinâmico dinâmico gente a gente tem que sim ele é muito rápido as coisas acontecem muito rápido e me perguntaram uma informação sobre a com relação ao ano que tinha feito a convenção coletiva que retiraram os cobradores a minha informação chegou que é 2011 2011 2011 2011 que chegou ok muito obrigada e estamos à disposição Betinha está à disposição muito obrigado eu passo agora a fala a Marco Antônio Rodrigues aproveitar para agradecer ao deputado pela oportunidade e pedir encarecidamente que não desista da gente não porque é a coisa mais difícil a gente tem um representante foi ótimo essa oportunidade que a gente teve de estar aqui para poder fazer uma coisa que queria deixar claro é necessário que as empresas parem de tratar simplesmente o usuário como fonte de renda a gente é muito mais que isso porque nós somos nós que provemos toda essa situação se hoje existe alguma coisa isso é fruto do usuário do suor do usuário do dinheiro do usuário queria deixar bem claro quando a gente começou no início foi rápido o que eu tinha para falar porque dá oportunidade a todo mundo ter essa riqueza de detalhes que todo mundo teve e deixar bem claro que tudo isso que está sendo dito em respeito do trocador dessas melhorias que foram feitas volto a repetir não estamos vendo isso no papel o que eu vejo se está tendo pessoas para poder fazer o efetivo da bilhetagem está faltando material humano e uma coisa que se a gente vai falar dizem que não é competência da empresa mas é a segurança é sim porque em reuniões que eu já participei me disseram que o usuário tem que parar de colocar na conta da empresa a segurança dele então vocês tem que parar de colocar na nossa conta o uso o trabalho do agente de bordo que é isso que nós estamos fazendo 24 horas a gente está fazendo esse tipo de coisa voltando a dar um exemplo do meu município Esmeraldas a gente tem uma linha precária e essa parte da empresa da da autoria de ter o poder exclusivo isso aí é uma coisa excessivamente nociva porque a gente está tentando colocar dentro de Esmeralda o transporte suplementar que é um plano de governo do próprio governador do Pimentel e a gente encontra muita dificuldade para poder fazer isso e ajudaria bastante a concorrência se faz necessária quando a competência está faltando é isso que a gente está precisando então só voltando a agradecer novamente eu conto com o senhor para nos ajudar sempre que possível ok ok eu vou passar a fala agora ao Daniel e o Daniel a Vânia poderia ter uma das pessoas que fez uma pergunta sobre a qualidade do elevador do cadeirante se vocês pudessem acho que foi dirigida eu acho que posso responder você falou a respeito do ônibus metropolitano eu não tenho como responder porque aí é a responsabilidade do DR eu posso sim responder com relação a qualidade do municipal em Betim em Betim eu tenho uma equipe hoje que faz a fiscalização na garagem e também do sistema de baixa capacidade então assim do DR eu não tenho como precisar a condição porque já foge da minha orçada da minha responsabilidade mas essa aí você não mas deixa eu só explicar do municipal do municipal você está falando do municipal pois é mas que sai de Betim e vai para Belo Horizonte pois é mas esses aí eu posso até fazer uma uma solicitação junto oficialmente para o DR mas eu não respondo quem responde é o DR eu só respondo daqueles que estão transitando dentro do município que é aquele que sai do bairro Petrópolis que vai para o Petrovale aquele que sai do centro de Betim que vai para o shopping é esses que eu correspondo você pode formular em caminho pega com ela por gentileza e a gente responde é gostaria de fazer a leitura aqui duas pessoas participaram aí via internet o Adamo Cristiano Loreto Belo Horizonte ele diz o seguinte eu sou motorista do transporte público para pegar o cadeirante o ônibus tem que permanecer ligado alguns elevadores são elétricos e alguns são a ar então necessita o ônibus ligado com o veículo desligado o elevador não funciona ele a mesma pessoa o Adamo Cristiano Loreto gostaria de saber se caso acontecer um acidente o usuário soltar a manete freio de mão do ônibus no momento que o motorista sair do seu lugar para verificar o CECIT ou até mesmo usar o elevador para um usuário que depende do mesmo o que seria feito com o motorista a pergunta que ele faz se o Daniel puder me responder você poderia responder quem poderia responder deputado essa parte de elevador a mecânica eu confesso que eu não não tenho conhecimento eu posso levar e prometo dar a resposta muito obrigado agora eu passo a fala a Daniel Max alguns esclarecimentos respondendo todos os apontamentos feitos aqui eu fiz o registro as solicitações ou críticas em relação a fiscalização estão anotadas aqui é bom é sempre bom a gente receber os apontamentos mais específicos para a gente direcionar a fiscalização ainda mais e procurar resolver eu queria esclarecer para as três colegas a Liliana Arouca as três colegas cadeirantes a Sirlene a Terezinha e também o Sérgio que a Comissão Municipal de Pessoa com Deficiência através lá do presidente do Marcos Fontoura passou para a gente uma lista das prioridades definidas lá pela comissão com cerca de 20 ou 23 ações que foram solicitadas e uma delas que foi bem citada aqui principalmente pela Liliane é com relação às melhorias na acessibilidade do transporte coletivo então tem sim programado um plano de ação para avaliar ponto a ponto tanto no sistema MOV municipal quanto nos pontos de ônibus quais as medidas que precisam ser feitas aí tem um programa todo elaborado para algumas ações são mais complexas são mais demoradas outras são mais imediatas para fazer esses ajustes algumas delas inclusive são de responsabilidade cabe a gente fiscalizar dos próprios operadores por exemplo o ônibus que roda lá no corredor do MOV é um ônibus que tem uma regulagem de suspensão então nem sempre essa suspensão está regulada para a altura da estação quando às vezes se defronta lá com uma estação que dá a rampa ela bate e fica com aquela quina levantada certamente aquilo não ocorre em todos os ônibus não ocorre em todas as situações então a gente está trabalhando tanto na questão da aproximação do ônibus de aprimorar mais o motorista ali a operar melhor quanto na questão da regulagem da altura também então a gente está fazendo uma avaliação estação a estação para ver qual que é a regulagem qual que é a dimensão ótima para que ele siga aquilo ali como uma referência então tem esse plano principalmente para melhorar o atendimento para as pessoas com deficiência em especial os cadeirantes que são aqueles que usam mais que tem mais dificuldade em vencer aquela distância ali ali Ainda nos temas relacionados às pessoas com deficiência, nós tivemos dificuldade junto aos fabricantes para avaliar a questão dos ônibus com dois espaços para cadeira de roda para a frota inteira. Então, isso, de certa forma, já está superado, isso também faz parte da pauta de discussão da Comissão da Pessoa com Deficiência, para avaliar se isso vai ser expandido para o sistema inteiro, no caso de dois, ou se a gente faz em algumas linhas específicas, que eu sei que a demanda é de acessibilidade universal, ou seja, de ter o direito de todas as linhas terem. A gente sabe que, e isso é atribuição nossa aqui, principalmente dos gestores públicos de transporte, o cobertor é curto. Quando você tira o espaço em todos os ônibus também, certamente você está tirando espaço para o usuário que vai sentado. Então, o que a gente avalia é se, por exemplo, a linha 4103, que é a linha que atende lá a MR, é uma linha clássica que a gente sabe que tem, sim, a demanda, fazer um trabalho conjunto com vocês, que foi, inclusive, uma pontuação que vocês colocaram, que a gente já teve uma experiência muito exitosa com os deficientes visuais, de fazer um trabalho conjunto avaliando as necessidades deles, e eles apontando para a gente o caminho ali da solução. A gente, claro, como técnico, conhece a solução, mas ninguém conhece mais que aquela pessoa que tem a deficiência, que usa todo dia e sabe apontar. Então, a gente fez esse trabalho com os deficientes visuais e quer fazer um trabalho próximo também com os deficientes físicos, principalmente com os cadeirantes. Foi colocado aqui, não tem diretamente a ver com a pauta, mas como foi falado mais de uma vez, com relação ao acidente da linha 305, isso está a cargo da Polícia Civil. Nós não podemos antecipar informações, porque não cabe a gente, isso é um trabalho feito pela perícia técnica da Polícia Civil. Nós passamos, felizmente, o ônibus, esse ônibus específico e todos os outros. Tem quatro câmeras embarcadas, então, nós passamos, dois dias após solicitado pela Polícia Civil, nós passamos as imagens gravadas, então, a Polícia Civil certamente tem condições. O ônibus foi periciado, então, ela tem condição de, depois, de afirmar o que foi a causa daquele acidente. Nós não podemos ser imprudentes aí, ou outra coisa, de estar fazendo nenhuma afirmação a sentido. Então, isso é um trabalho. Se está demorando, infelizmente, a BH Trans tem o maior interesse que seja resolvido de imediato. o mais rápido possível e que sejam punidos quem teve a responsabilidade por aquilo e dentro das questões legais todas. O trabalho que nós fizemos foi de intensificar a fiscalização, principalmente lá na empresa operadora da linha 305, já foram feitas várias vistorias de campo, já foram convocados vários veículos à BH Trans, então, tem um trabalho mais intensificado. Nós não fizemos isso, nós temos um trabalho rotineiro de fiscalização, e, claro, quando tem uma denúncia, um apontamento, a gente intensifica que tem limitação de capacidade, a gente sempre assume que tem. Nós somos órgão público, são 3 mil ônibus, 28 mil viagens feitas todos os dias, nós desenvolvemos vários sistemas para fazer isso de forma mais automatizada, mas, em vários casos, precisa, sim, do agente estar lá em campo. Com relação às colocações aqui da Lei 10.526, de 2012, ela é uma lei municipal, então, ela vale para o sistema gerenciado pela BH Trans, ela alterou a Lei 8.224, de 2001, e, no caso específico de veículos com, no máximo, seis passageiros em pé, o parágrafo primeiro prevê que cada veículo destinado ao serviço de transporte coletivo municipal será operado por um motorista e um agente de bordo, à exceção dos veículos do sistema troncal, BRT, dos veículos em operação no horário noturno, domingos e feriados, e dos veículos dos serviços especiais, caracterizados como executivos, turísticos ou mini-ônibus. Então, os serviços executivos, turísticos e mini-ônibus, esses serviços especiais, é que têm a exigência de ter, no máximo, seis pessoas. Há exemplos do que ocorre hoje com a linha Savas Buritis, que é aquela linha cinza, ou com o serviço turístico, que foi criado na área central e depois foi desativado por baixa demanda. Então, são esses serviços especiais que, lá no parágrafo único do artigo 4º, fala que, nos serviços especiais mencionados no parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei, os passageiros deverão ser transportados sentados, admitindo-lhes excepcionalmente, a permanência em pé, desde que observado o limite máximo de seis passageiros simultâneos. Então, é só para esses serviços especiais. Pelo menos, a lei está aqui, qualquer pessoa quiser acessar na internet. Oi? Horário da lei? Isso eu tinha só repetindo o que eu já falei mais cedo. A lei fala em operação em horário noturno. O colega me perguntou o que é horário noturno. Eu falei, para fins dessa lei, está se praticando de 20h30 às 6h da manhã. Horário noturno, para fins de adicional noturno, os colegas rodoviais conhecem muito bem, tem lá o período específico de horário noturno. Horário noturno do contrato para fim de andar sentado, que fala que a linha tem que ser dimensionada para andar sentado, aí é no sistema inteiro, é de meia-noite às 3h59. E horário noturno para alguns itens de operação é de 6h às 6h. Então, para cada item vale uma coisa. Eu respondi isso da primeira vez e estou falando da mesma forma. Do mesmo jeito, também, quando me perguntou qual foi o motivo, pelo menos no entendimento de Belo Horizonte, motivo que a gente entende, o motivo principal e a provocação principal, foi para reduzir custos. Reduzir custos não é a mesma coisa de aumentar lucro, não. Reduzir custos significa não aumentar tarifa em uma proporção específica. Os contratos do município de Belo Horizonte foram firmados em 2008. 2008. Então, há três gestões anteriores. Os contratos estão no portal, qualquer pessoa que quiser acessar o contrato está lá, todos os aditivos estão lá, toda a movimentação de passageiros, evolução de passageiros transportados está lá, a auditoria que foi feita nos primeiros quatro anos também está lá, e a auditoria que está começando agora, é bom a gente também reforçar isso, foi feito um processo de seleção, foi escolhida uma empresa, a empresa já teve o contrato assinado, e acreditamos que, no início da próxima semana, os trabalhos já sejam iniciados. Também, todos os relatórios da primeira auditoria estão no portal, e todos os relatórios dessa auditoria que vai iniciar também serão colocados. Então, a gente busca sempre transparência, temos as comissões regionais de transporte e trânsito, que foram reativadas no segundo semestre do ano passado, foi feito um processo de eleição no meio do ano, a partir de agosto iniciou as eleições, já fizemos várias baterias, são nove reuniões ordinárias todo mês, além das reuniões extraordinárias, está tendo uma avaliação pelos membros da CRTT, na minha avaliação, avaliação positiva, porque a gente está buscando também um processo transparente, todas as demandas registradas são apresentadas na próxima reunião, então, a administração atual, a gente está buscando primar, principalmente pela transparência, pela discussão, pela participação, para que nada que a gente faça não seja de forma unilateral, de forma sem discutir com a sociedade, e o que a gente está fazendo, especificamente na pauta de hoje aqui, com relação ao agente de bordo, ao cobrador, é o cumprimento de uma lei que foi votada no ano, lá pelo menos foi sancionada no ano de 2012, então, nós estamos cumprindo essa lei, nada mais além dela, porque nós entendemos como lei tem que ser cumprida. Eu passo a palavra agora a Camilo Leros. Gostaria de agradecer ao deputado pelo convite, nosso Sindicato Sordoviário de Belo Horizonte, estamos sempre abertos para essas discussões, deixando claro que a gente defende que o retorno do cobrador, contamos com a presença do senhor como autoridade máxima aqui na Assembleia, que possa trazer esse projeto e pode contar com o apoio do Sindicato Sordoviário de Belo Horizonte, o Sindicato aqui, vários companheiros aqui que já saíram aqui, apedrejou muito o Sindicato, mas eu estou aqui representando o Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, quanto aos da região metropolitana, que essa lei já vem aflingindo a retirada dos cobradores há 20 anos atrás, desde 1998, nós não podemos falar por eles, e deixar claro que não foi o Sindicato dos Rodoviários que retirou os cobradores, e sim uma lei que foi imposta pelos poderes concedentes, porque nós não fazemos lei, sem deixar claro, motorista e cobrador não fazem lei, nós estamos cumprindo a lei, e quanto ao horário do cumprimento do cumprimento que tem hoje, que é Belo Horizonte, ainda tem essa lei que assegura, pelo menos, esse horário aí, de seis da manhã até oito e meia da noite, que ainda está prevalecendo, Belo Horizonte ainda tem essa lei, coisas que, nas cidades da região metropolitana e no estado de Minas Gerais, outras cidades, não tem essa lei que assegura a garantia do cobrador. Então, eu peço encarecidamente o deputado, que é a autoridade máxima que está conosco aqui, que possa criar essa lei pedindo o retorno dos cobradores para todo o estado de Minas Gerais, e não só para Belo Horizonte, que o que depender de nós, sindicatos rodoviários de Belo Horizonte, o deputado pode contar conosco e nós estaremos consigo, e com todos os trabalhadores para defender. E quanto aos horários que a gente tem a lei hoje, de seis da manhã às oito e meia da noite, qualquer ônibus aqui dentro de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem essa lei que assegura. Nós, sindicatos rodoviários, não deixamos nenhum ônibus rodar. Nós estamos indo, se está sabendo, se tem uma denúncia que tem alguma empresa, um horário ou outro, dentro desse horário, que a lei permite que não rode sem o cobrador, nós vamos para lá, está segurando os ônibus e não está deixando rodar. Agradeço a todos e boa noite. Muito obrigado. Bem, gente, eu acho que a questão parece que não está tão difícil de resolver. Uma vez que eu vejo que o sindicato coloca aqui a boa vontade de somar luta a nós, a vocês. Então, eu até solicito ao companheiro do sindicato que faça oficialmente um requerimento, um pedido que eu faço, nos pedindo isso, para fazer um projeto de lei. Mesmo que não pedi, eu já peço a minha assessoria para a gente providenciar isso, uma lei, se for possível, constitucional, nós faremos isso sim. E também eu vi aqui, não sei se estão todas as empresas, mas também o nosso companheiro aqui, o Daniel, colocar aqui, e também o sindicato que simplesmente está cumprindo a lei. Estão sendo, pelo jeito, obrigados a fazer isso. Então, eu vejo também que as empresas poderiam também pedir para fazer uma lei diferente. E aí ia dar mais força. Já pensou? A empresa pedindo a nós, deputados, para fazer uma lei, para favorecer ao povo, para contratar cobradores. Então, eu faço essa solicitação também, que o senhor encampe isso aí, peça às empresas que possam nos provocar e nos solicitar a caminhar nesse caminho. e também pedir à Câmara dos Vereadores que também apresente uma lei desse jeito. Haja visto que, pelo meu entendimento, pelo meu entendimento que foi colocado aqui, só está sendo forçado, obrigados a cumprir uma lei. Mais nada do que isso. Então, se é assim, acho que fica fácil. Bem, gente, eu vejo com muita preocupação isso. O nosso companheiro que nos provocou aqui, o Ítalo, que colocou, e os outros companheiros que procuraram o nosso gabinete, deixar muito bem claro o seguinte, nós fomos procurados há, se eu não me engano, um mês. O nosso mandato foi procurado há um mês. Mais ou menos isso. E hoje está ocorrendo essa audiência pública. Audiências públicas são assim mesmo, e eu peço desculpas se por acaso houve alteração dos ânimos, mas é importante e nós estamos na comissão de participação popular. Eu, em momento nenhum, cortei o microfone de ninguém, deixei todo mundo falar à vontade, comecei a audiência falando, eu não estou com pressa, essa é minha função, eu ganho para fazer isso aqui, essa é minha função. Conheço o transporte, eu não fui, não sou filho de papai e mamãe que a vida inteira me pegou em escola, me levou em escola, aliás, lá nem precisava, eu ia andando para a escola. E quando tive a possibilidade de morar aqui e morar no Rio de Janeiro, eu usei muito o transporte público. e todo final de semana eu vou para a minha cidade, vou de carro, não vou de avião, não. Agora, vocês já pensaram, inclusive, se essa moda pega e na questão do avião também, se dá de o piloto fazer o papel da aeromoça, já pensou? Vocês vão ficar sem piloto um momentinho ali. Bem, na minha posição pessoal, como parlamentar, é realmente achar que aqui é um jogo do que eu disse, do capital e do trabalho. Aqui, isso, para mim, é a precarização, sim, do trabalho. Eu não vou deixar de hipótese nenhuma de dizer isso aqui, não. Essa é uma questão de Estado. Essa é uma questão maior. E a minha posição é essa. Eu acho que nós podemos, juntos, sim, procurar. Olha, seria... E mesmo deixando claro que, apesar da tecnologia e que nós vamos acabar caminhando mesmo, a gente espera isso, mas, mesmo assim, mesmo assim, me dói ver as máquinas substituir os homens e as mulheres. Me dói muito, mesmo assim. Isso, sim, é precarizar. Nunca, nunca, nunca na vida uma máquina vai conseguir ter a sensibilidade do ser humano. O correto é que o motorista, o trocador, todos, todos que ocupam função, eu como médico, também já foi recepcionista, porteiro de hospital. O correto é que a gente atenda o outro com carinho, com amor, com cuidado. Isso é o correto. E, no mundo do trabalho, a gente sabe que não caminha para isso. A gente sabe que o mundo do trabalho não caminha para isso. Do capital, cada vez exigindo mais, cada vez massacrando mais. E, olha, meus companheiros, agora mais do que nunca, agora mais do que nunca nesse país, a cada dia que passa, vocês estão vendo quem pagar o pato. O bendito pato, que tão perguntaram quem iria pagar, nós estamos vendo a cada dia quem está pagando o pato. Nós, a cada dia que passa, a gente está vendo quem está pagando o pato. Eu fiz alguns requerimentos aqui, eu vou fazer a leitura do requerimento para vocês, e depois ficam livres de também dar outras ideias, nos procurar no nosso mandato, para a gente somar forças em relação a isso. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, DER, pedido de providências, para que tenha especial atenção na fiscalização dos levadores e demais equipamentos de acessibilidade nos ônibus que atendem às linhas metropolitanas em Belo Horizonte e Betim. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, ao presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Betim, ao presidente da Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem, pedido de informações sobre o percentual de redução de custos com a ausência dos cobradores de ônibus nas viagens dos ônibus do transporte coletivo e o percentual de acréscimo nos salários dos motoristas dos ônibus que não contam com a presença dos cobradores, já que houve aumento das atribuições laboratoriais laborais deste motorista. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, a Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem e a Empresa de Transporte e Trânsito de Betim, pedido de providências para o retorno imediato dos cobradores aos postos de trabalho em todas as viagens dos ônibus nos respectivos sistemas de transporte passageiros municipais metropolitanos. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, à Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Contagem, ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Betim, à União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, ao Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Belo Horizonte, à Associação de Inclusão e Acessibilidade de Belo Horizonte, à Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte e ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a situação do transporte público de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte e a ausência de cobradores nos ondes para o conhecimento. Selentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado, de Obras Públicas e a Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providência para que encaminhe a esta comissão os estudos técnicos e jurídicos que embasaram a extinção de postos de trabalho dos colaboradores de ônibus, dos cobradores de ônibus do transporte coletivo metropolitano e municipal. Selentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 223, parágrafo 12 do regimento interno, que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Edificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, pedindo informações sobre os motivos da continuidade das concessões às empresas de ônibus do transporte intermunicipal rodoviário nas localidades do Vale do Chequitinhonha e Vale do Mucuri, face à supressão de muitos horários e até paralisação do serviço em várias linhas da região. Selentíssimo, Sr. Presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que é subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 233, parágrafo 12 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o percentual de redução de custos com a ausência de cobradores de ônibus nas viagens dos ônibus de transporte coletivo, o percentual de acréscimo dos salários dos motoristas dos ônibus que não contam com a presença dos cobradores, já que houve aumento das atribuições laborais deste motorista. Eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço a presença de todos os companheiros de mesa aqui, eu acho que foi uma audiência enriquecedora, volto a lembrar aqui, pedir desculpa a todos se em algum momento aqui, os ânimos por parte de alguém aí, feriam alguém, mas audiências públicas é para isso, companheiros, audiências públicas é para a gente tirar dúvidas, somar esforços para que possamos caminhar cada vez mais junto à sociedade mais justa, mais humanitária. O meu muito obrigado, um bom retorno para casa. A presidência cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra o...